Pronto. Cara, que bom, que honra. Ai, que maravilha estar aqui. E que bom ver tantas carinhas. Que bom que vocês vieram. E que dia espetacular, né? Podia estar chovendo e ter ido tudo por água baixa. Pronto. É, e hoje está tipo perfeito. E aí tem uma coisa meio hobbit, aí esse lugar. Eu nunca tinha, eu já vim a Belém, mas eu nunca tinha entrado nesse centro cultural. E estou muito impressionado, como é lindo isso aqui. Ai, Carol, tira foto também. É, boa. Obrigado, senão eu sempre esqueço. Que bom, é, eu não sei se vocês sabem, mas eu vim a Portugal dessa vez. Bom, eu sempre dou uma desculpa para vir a Portugal todo ano, né? Eu morei em Guimarães, a minha família por parte de mãe é portuguesa. Então eu tenho um laço com Portugal muito grande, com o norte de Portugal mais intenso. Eu tenho pessoas que eu conheci em Guimarães, que são muito minha família, assim. E quando eu estava em Guimas, eu estava totalmente vimaranense, sabe? Tipo, 100%. E aí eu pedi, contratei para fazerem a árvore da minha família. E aí eu sabia que minha família era de Portugal, a minha bisa era portuguesa. E aí eu cresci, né, minha primeira infância com ela. E ela tinha um sotaque muito carregado e a gente não sabia de onde ela tinha vindo. Porque sempre que a gente perguntava para a bisa de onde ela tinha vindo, ela falava que ela tinha vindo da quinta da Bileda. E a gente anotava quinta da Bileda, em brasileiro, né, Bileda. E aí eu botava no Google. E aí um dia eu vim para Portugal e eu falei para as pessoas. Falei, olha, eu não sei de onde minha bisa era, mas ela falava que era da quinta da Bileda. E aí eu disse, mas claro que a quinta da Bileda. E eu disse, mas onde é essa quinta da Bileda? Mas não é Bileda, é Aveleda. Eu demorei, isso era um mistério da minha família, assim. Que quinta que minha bisa tinha vindo. E aí depois eu descobri que é uma quinta enorme de Portugal. E a gente foi lá visitar, eu trouxe minha avó, que ainda estava viva, agora já não está mais. E a minha avó nunca tinha saído do país, a gente botou ela num avião já velhinha, já estava com quase uns 80 anos. A gente levou ela para a quinta da Bileda. E ela ouvia muitas histórias da mãe dela, que tinha ido meio que foragida para o Brasil, muito pobre, levou tudo que ela tinha dentro de uma caixinha, foi ficar com os familiares portugueses que já estavam lá no Brasil. E em uma semana roubaram a caixinha dela com tudo que ela tinha, os próprios familiares, assim. Então a história da minha família, o lado português é um pouco traumático, tem umas histórias meio complicadas, sabe? É meio pesado. E a minha bisa tinha contado para a minha avó sobre muitas coisas da quinta da Beleda, né? E aí quando a minha avó chegou, ela apontava para as coisas e falava sua bisa, falava que ali ela ia, não sei o que lá. E ela comentou, a minha mãe morava aqui, era a Sofia. Ah, Sofia! E as pessoas sabiam quem a minha bisa é, estou tudo arrepiado. E aí eu contratei um pessoal daqui, que era referência, para fazer árvore genealógica. E aí veio o resultado e a minha família é... Até onde eles conseguiram ir, por acaso, umas sete gerações, 1600 de Guimarães. Minha família é de Guimarães e de Braga. E eu estava a viver em Guimarães, sem saber. Porque quando eu vim a Portugal da curso em... Olha, eu fico todo arrepiado. Quando eu vim a Portugal da curso em 2019, uma pessoa me convidou e eu faço essas coisas a convite. Eu não organizo mais as coisas. Então é sempre alguém, como a Carol, que fala, quero fazer um concurso, um retiro, não sei o que. Aí eu falo, faz, tem que ter essas premissas aqui e vamos que vamos. Aí o pessoal, que é corajoso, organiza as coisas e a gente manda... Aí faz plaquinha. Isso aqui eu não tinha ideia de que tinha isso, eu descobri hoje. Olha que lindo. E aí, eu em 2019 vim a Portugal para dar um curso. Não era nem em Guimarães, mas a Cris, que é a moça que resolveu organizar, que é um amor de pessoa, tem uma escola, meio que uma clínica lá em Guimarães. Ela falou, você vai ficar em Guimarães porque é a primeira cidade de Portugal e é muito lindo, isso e aquilo. E aí eu fiquei em Guimarães, no centro histórico. E eu não sei explicar para vocês, mas essas sensações que eu tenho na vida. Eu tento guiar a minha vida de maneira muito intuitiva e com base nas sensações. Eu cheguei em Guimarães, eu olhei em volta e eu estava naquele centro histórico, com aquelas coisas de pedra, com aquele castelo. E eu saía para correr e eu ia correr no castelo. E eu tinha certeza, em 2019, eu tinha certeza, eu falei, cara, eu vou morar aqui um dia. Eu não sei porquê, não tinha a menor ideia, mas eu falei, eu vou morar aqui um dia. E batata, 2021, eu estava em Berlim, aí decidi sair de Berlim, no negócio da pandemia, aquela loucura toda. E aí na hora eu pensei, cara, e se eu fosse para Guimarães ou para Braga? Liguei para uma amiga minha que morava em Guimas e falei, estou pensando de repente de ir para Guimarães. Ela falou, cara, tem uma amiga minha que está saindo do apartamento dela. E é no centro histórico e tudo mais. Aí eu falei, me conecta com a senhoria? E a senhoria era uma senhoria maravilhosa, de 80 anos de idade, uma senhorinha. Ela era farmacêutica na cidade, aí falei com ela no telefone. Imagina, uma senhorinha super cuidadosa com brasileiros. E aí um brasileiro morando na minha casa e tal. Mas aí na hora que ela soube que eu era médico e o que eu fazia, aí ela passou, só me chamou de senhor do toiro até o final do nosso relacionamento. Doutora Fernanda, inclusive. E aí eu falei com ela no telefone, expliquei o que eu fazia, que eu estava querendo ir a Guimarães. Ela falou, pronto, tenho esse apartamento aqui. E eu falei, é meu. Ela, mas não vai vir visitar? Eu falei, não, é meu, eu sei que aí é meu apartamento. Pode ir alugar. E ela achou que eu era completamente louco. Ela não estava errada, né? Mas ela não estava de todo errada. Mas ela achou muito insano, porque assim, eu fechei o apartamento no telefone. Eu não sabia como era direito. Sabia mais ou menos, mas não senti que eu precisava saber. E aí fui morar num apartamento de pedra no centro histórico de Guimarães, com aquele chão de madeira, aquelas portas que não fecham. Eu só descobri o problema daquilo lá quando fez menos 3 graus no inverno. E o vento entrava dentro da minha casa. Era mais frio dentro do que fora. E aí eu vi o lado complicado de Guimarães, mas eu fui muito feliz em Guimarães. Eu era apaixonado pela cidade, pelas pessoas. Eu conhecia as pessoas pelo nome. Parecia que eu morava lá e era de lá mesmo. Aí quando eu fiz o levantamento da minha família, eu descobri que minha família era 7 gerações de Guimarães. Aí eu falei, epá. E aí eu investiguei e olha que maluco. A minha família tinha uma casa, tipo um prédio daqueles no centro histórico, que era na rua atrás onde eu morava. Então era tipo tudo ali. Eu falei, eu sou daqui. Eu só tenho esse sotaque por erro de... Seus ancestrais te trouxeram mesmo pra lá. Exato. E eu fui lá viver... Força que tem a culturalidade. Eu fui viver aquela experiência, sabe? E eu acho que isso fala muito sobre a maneira como eu faço tudo na vida. O fato do vida-veda existir, o fato da gente estar aqui agora. Tem um elemento que... Tem um pesquisador israelense que chama... Ele escreveu um livro que chama Fluxo. E ele trabalha essa ideia de fluxo. Ele chama Mihaly Tixen Mihaly. E ele tem esse livro que chama Flow. Ele está traduzindo o português como Fluxo. E ele é pesquisador desse negócio. Ele chama de estado de fluxo. Que é quando você está numa situação que as coisas só naturalmente acontecem. E você sabe o que tem que fazer. Sabe quando a mente está muito interferindo em tudo? E aí tudo é complicado? Eu não sei se eu vou pra lá ou se eu vou pra lá. Eu não sei se eu caso ou se ando de bicicleta. Você fica tipo... Sabe sem... O que eu faço agora? Muitas vezes eu tenho alunas e alunos e pacientes que me chegam nesse lugar assim. Parece que a gente está meio... No Brasil a gente fala que a pessoa está batendo cabeça. Ela não sabe muito bem o que ela faz e porquê. E tem muita opção e não sabe pra onde vai. Tem um ditado muito bonitinho que ele diz assim... Se você pegar um burrico... Vocês tem burrico aqui? Não, né? Tipo, é uma mistura de cavalo, mas não é um cavalo. Jumento. Um jumento. Pronto, é um jumento. Aí tem uma história que diz assim... Se você colocar um jumento em igual distância da água e da comida, ele morre de sede e de fome. Porque não sabe pra onde vai. Sabe? E eu vejo como seres humanos, às vezes, a gente faz isso também, né? Se a gente estiver em iguais distâncias da água e da comida e estiver com fome e com sede, na dúvida se eu como ou se eu bebo, se eu como ou se eu bebo, eu não faço nenhum nem o outro e morro de fome e de sede. Óbvio que é uma história boba, mas é pra dizer como a gente, às vezes, se embola e se confunde com os processos. Bom, o Mihaly Csikszentmihali tem essa ideia de que o estado de fluxo é um momento no qual você não tem nenhuma dúvida. E você pode estar habitando a complexidade que for, mas é como se a mente, ela não te atrapalhasse. Ela só fizesse o que ela precisa fazer pra você ser feliz do jeito que você precisa ser. E eu gosto muito dessa ideia, porque pra mim ela ressoa muito com o que a gente fala dentro do conhecimento tradicional do Ayurveda, do Yoga, do Vedanta. Quando a pessoa, ela senta pra meditar, por exemplo, e ela consegue... a mente para de atrapalhar, digamos assim, né? No Yoga, tem um dos livros que hoje em dia é dos mais valorizados, né? Tradicionalmente ele não era um livro tão importante, ele não era um Upanishad, ele não era um livro muito valioso do Yoga, mas hoje em dia é um dos livros que as pessoas mais valorizam. Acho que pela simplicidade dele, o fato dele ser curto e ir direto ao ponto, ele foi escrito por um cara que era denominado, chamado Patanjali, né? E a gente chama de Yoga Sutras, né? As frases do Yoga escritas por Patanjali. Ninguém sabe muito bem quem era esse Patanjali, se ele era mesmo uma pessoa ou várias e tal, mas ele escreveu esse livro, é um livro bem curtinho, ele tem quatro capítulos e umas centenas de frases, né? De sutras. E esse livro não é um livro do Ayurveda, né? Mas eu comecei a estudar pelo Yoga, né? Quando eu tinha 15 anos, então foi dali que veio, né? Muito do meu interesse pela cultura védica e pela Índia. Esse livro, ele começa, como todos os livros védicos começam, te dizendo tudo o que você precisa saber. Então, isso é uma característica bem comum dos nossos textos clássicos milenares, do Ayurveda, do Vedanta, do Yoga. Eles sempre dizem na primeira frase tudo o que você precisa saber. Mas a gente é muito embolado. E aí, porque a gente é confuso, a gente sempre levanta a mão e faz mais uma pergunta. E aí, mais uma pergunta, o professor responde, mais uma pergunta, o aluno faz, mais uma pergunta, o professor responde, mais uma pergunta, o aluno faz. E aí, a gente fica para sempre nessa conversa, né? Eu já volto para o Yoga Sutra. Porque tem um elemento, a primeira frase dele, ela é muito importante. Mas todos os textos do Ayurveda são iguais, assim. A primeira frase do livro, ela é a coisa mais importante que você precisa saber. É a mesma coisa com os textos do Ayurveda. A primeira frase do livro é a base de tudo o que você precisa saber. Só que a gente, os alunos, a gente nunca se dá por satisfeito. Então, a gente sempre levanta a mão e fala, mas calma aí, e no meu caso? Ou, e o meu primo? Ou, e amanhã? E no inverno? E no verão? E de manhã? E aí, o livro desenrola. Mas é sempre os alunos perguntando, de certa forma, para os professores. Porque o conhecimento, ele é transmitido no contato com as pessoas. Pelo menos na tradição védica é assim. Eu não venho para essa conversa, por exemplo, com uma apresentação de PowerPoint, ou sabendo o que eu vou falar. Eu não tinha planejado nada disso aqui. Eu simplesmente venho encontrar você e a minha perspectiva ou expectativa é que você venha me encontrar também. Tem pessoas de vocês que vieram, então, sentados aqui, mas a cabeça de vocês está em outro lugar. O que vai acontecer depois? Se a minha namorada mandou mensagem? Então, faz parte. Isso é assim mesmo, né? Não tem como todo mundo estar totalmente presente o tempo inteiro. Mas eu venho para esses encontros porque o conhecimento védico, ele é passado assim. É a gente sentando e trocando uma ideia. A primeira frase, ela normalmente contém tudo que você precisa, mas ela nunca é suficiente para as pessoas. Porque a gente é ser humano. E a gente, primeiro que quer trocar uma ideia, calma aí, não vai embora não. Pô, falou uma frase, já vai embora? Senta aí, explica melhor. E comigo no Vida Veda, de certa forma, foi assim também, né? Lá para 2018, eu vi umas pessoas fazendo umas lives no Instagram. E eu tinha acabado de ganhar um telefone do meu pai. Eu tinha um telefone de botão da Nokia. E a minha família achava aquilo um absurdo, porque eu era o contrário de uma pessoa que gosta de redes sociais. Sabe, eu não vou dizer que eu odiava, porque eu não botava essa energia para odiar, mas eu não queria ter essas coisas. Eu não queria nem ter telefone. Eu tinha um telefone de botão e ele era o suficiente para mim. E aí o meu pai, aquela coisa de empresa, a empresa deu um telefone novo para ele, ele estava com aquele telefone meio velho, era um iPhone 7 na época. E aí ele me deu o telefone e falou, usa isso porque a gente quer falar com você. Eu morava no interior da Índia, então minha família não conseguia falar comigo direito. Eles queriam que eu estivesse no grupo do WhatsApp. E eu não queria, tudo que eu não queria era estar em nenhum grupo de WhatsApp. Mas é minha família, né? Eles me deram tudo que eu sou é graças a eles. Então eu falei, tá bom. E o que era interessante desse telefone, que para vocês hoje é absolutamente óbvio, mas para mim na época não era, é que ele tinha uma câmera na frente. E aquela câmera, ela olha para mim, né? E aí eu pensei, o que dá para fazer com esse troço? E o que umas pessoas estavam fazendo na época, tinha acabado de começar na prática, era esse negócio das lives. Você abria o Instagram, clicava em entrar live e aí você falava com quem quisesse estar ali com você. E aí eu pensei, cara, vou fazer um negócio desse. Vou fazer, porque eu estava fazendo uns vídeos para o YouTube e as pessoas estavam sentindo que aquilo era benéfico para elas de alguma maneira. E eu falei, vou fazer umas lives. O Vida Vida tinha 10 mil seguidores na época. Era bem o iniciozinho da história, né? E eu pensei, né? Vou fazer cinco lives. Eu vou entrar cinco vezes durante 15 minutos e vou tirar dúvidas. Então as pessoas vão entrar e vão botar dúvidas nos comentários. E eu vou só elucidar essas dúvidas. Bem simples. 15 minutos, porque ninguém aguenta mais do que isso. Cinco vezes, porque em cinco eu já expliquei tudo o que eu sei. Semana que vem vai ser a live 950. E eu achei que cinco ia dar tudo. Falei, ninguém vai ter mais dúvidas. Eu já falei tudo o que eu sei sobre alimentação, tudo o que eu sei sobre sono. Acabou a história, não vai ter muito. E se alguém me perguntar, eu falo, assiste lá. Está lá gravado. E acabou a história, não tem porquê fazer mais do que cinco. Só que nós somos seres humanos. E a dúvida nunca acaba, né? E se eu explicar um troço para ela, ela vai pensar, calma aí, isso aí não serve para mim. E eu que moro em tal lugar? A gente particulariza ou exemplifica ou pensa, como na minha vida isso não é verdade? O processo de tentar entender, em si, é um processo de questionamento. A pessoa, ela não quer assistir o vídeo que já está gravado. Ela quer me perguntar e quer que eu explique de novo. E eu amo fazer isso. Eu amo isso aqui. Porque eu não sei se alguém de vocês é professor ou professora. Vocês dão aula? Bom, temos. Eu sou professor desde os 18 anos de idade, né? Eu tenho 40 agora. É a profissão que eu ocupo a minha vida inteira. A primeira vez que eu trabalhei de carteira assinada, né? No Brasil a gente fala de carteira assinada. Foi como professor. Então, assim, tem poucas coisas que eu amo mais na vida do que ver no olho do aluno que ele pegou. Vocês já sentiram isso com certeza alguma vez? Quando o professor está ensando alguma coisa e faz um... Dá uma coisa de... O conhecimento, ele encaixou. Ele entrou em algum lugar que você fala, cara, peguei. Eu não sei se vocês que não são professores sabem, mas a gente que está dando aula, a gente consegue ver esse momento acontecendo. O que vocês que não são professores não sabem é que o professor, quando ele está na frente, a gente vê tudo o que vocês estão fazendo. Então você acha que a gente não está vendo que você está mexendo no celular, mas a gente está vendo. E, inclusive, tem professores que são muito criteriosos como eu, que eu vejo brilhando a pessoa que não está prestando atenção mais do que quem está prestando atenção. Às vezes a pessoa que está tipo assim, eu falo, não, essa daqui está tranquila. Mas a pessoa que está meio que olhando para o teto, fazendo as unhas, eu falo, cara, eu estou perdendo ela. Ela foi embora, ela não está aqui. Como é que eu trago ela de volta para ela aproveitar essa oportunidade? Então, das coisas que mais me motivam como professor na vida é olhar nos olhinhos de vocês, quando alguma coisa encaixa e você faz... Dá para ver esse troço, parece que a cabeça faz clac. E eu ouço o barulho daqui. E quando eu encontro vocês, é muito lindo. E dá para ver isso na internet. Eu não sabia que dava, mas eu aprendi a ver. É num comentário, né? Porque às vezes a pessoa explode tanto que ela precisa escrever, caramba! E aí eu leio aquilo e falo, essa aí pegou, sabe? Eu meio que venho aqui só para encontrar vocês, assim, que eu sei que não é todo mundo, mas tem umas pessoas que alguma coisa vocês vão pegar hoje, sabe? Eu venho só para isso. Lá do Maranhão, sabe? Eu vim só para isso. É só para ver, tipo, alguma coisa fazer clac, sabe? Eu amo esse troço. E eu acho que é por isso que a gente que é professor é professor, sabe? Porque eu podia só falar a primeira frase do livro e ela já explica tudo o que você precisa saber. Você quer ver? Um texto clássico do Ayurveda, o Ashtangridayam, ele é um livro de 1500 anos atrás. Ele é mais antigo do que o Yoga Sutra de Patanjali, né? Até onde a gente sabe. Ninguém sabe muito bem, mas a gente acha. Ele começa o livro fazendo uma saudação. Ele fala assim... Ele faz uma saudação. Ele fala para o professor dele, obrigado por você existir, digamos assim. Você que é a Purva Vaidea, que é um médico que entendeu a ciência da vida, que se livrou das suas próprias doenças. Para a gente, o conceito do médico exemplar é a pessoa que aplica o conhecimento na própria vida. Então, no Ayurveda não tem muito espaço para a pessoa que sabe, mas não faz. Sabe aquela coisa do faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço? No Ayurveda não tem como fazer isso. Ou você vive, ou você não pegou. Então, a nossa jornada como alunos de Ayurveda é pego e aplico, pego e aplico. E aí, a primeira frase desse livro, ele está fazendo uma saudação a esse médico que aplicou o conhecimento na vida dele e, por consequência, conseguiu se livrar das doenças físicas e das doenças mentais. Autsuki, a moha, a rati, é a ansiedade, a ilusão, a confusão. É... ansiedade, né? Um tema muito importante. E aí ele começa o livro. E a primeira frase explica tudo. Ele fala... Ele diz... Se você quer ter uma vida longa e, na nossa perspectiva, longevidade é longevidade saudável. Você quer ter uma vida longa e essa longevidade é saudável. A vida, para a gente, no Ayurveda, ela deveria durar. A vida de um ser humano dura mais ou menos uns 100 anos. Já era assim há 5 mil anos atrás. A ideia é o ser humano saudável vive mais ou menos uns 100 anos. Aí ele fala... Se você quer ter uma vida longeva, longevidade saudável, realizar Dharma, Arta, Sukha, né? Se você quer fazer os quatro impulsos fundamentais dos seres humanos, que a gente chama de Purushartha, são os impulsos naturais de Purusha, né? Da gente, dos humanos. Esses quatro impulsos fundamentais são Dharma, Arta, Kama e Moksha. Você não precisa saber essas palavras, mas eu vou explicar o que é, porque eu acho que é interessante, pode ser interessante. Dharma é a ideia de que você vive dentro de uma lógica, de uma ética, de uma moral. Dharma muitas vezes é traduzido como lei e muitas vezes é traduzido como religião. Mas Dharma é como se fosse assim, tem uma regra de funcionamento do cosmos e você vive em alinhamento com ela. Principalmente manifestando a sua expressão disso. A gente fala muito comumente na cultura védica que eu estou alinhado com o meu Dharma. Eu estou vivendo o meu Dharma, né? Eu estou vivendo de acordo com o que é verdade para mim, digamos assim, né? Ao mesmo tempo que eu não estou desrespeitando o fluxo e o processo de ninguém. Então tem aquelas regras que todo mundo conhece, que o cara subiu a montanha e desceu com duas placas e aí não matarás, não roubarás, não cobiçarás a mulher do pai, aquela coisa toda. Aquilo ali está no Ayurveda também, essa ideia de que a gente chama de Shadvruta, né? O Shadvruta, você viver de maneira alinhada com os outros também. Se eu quero viver de maneira alinhada contigo, eu não posso pegar, roubar o teu sapato e sair correndo. Porque aí eu gero um problema para você, aí depois tu vai e rouba o meu sapato, aí eu vou e pego o telefone dela. Então não roubarás. Para de pegar a coisa dos outros. Inclusive a mulher, o homem também, fica gerando um monte de confusão esse troço. Não mata ninguém. Porque aí tu matou, aí o outro vai querer te matar, aí o filho vai matar o sobrinho. Não mata ninguém porque é mais fácil para a gente conviver em sociedade. Então tem umas regras muito básicas de sociedade e isso tem muito a ver com essa perspectiva de Dharma. Você viveu uma vida alinhada de certa forma, harmônica de certa forma. Artha, o segundo impulso natural dos seres humanos. Artha, tem muita maneira de traduzir, uma delas é coisas. Tipo, bens. É natural para o ser humano buscar a realização material. Isso é estranho, porque na nossa cultura, que é muito cristã, judaico-cristã, essa coisa dos bens materiais, muitas vezes não são muito bem vistos. É mais fácil um camelo passar num buraco de uma agulha do que uma pessoa rica entrar no reino dos céus. A gente aprende isso desde pequenininho. Se você é rico, se você tem grana, não tem alguma coisa errada contigo. Na visão do Ayurveda não é bem isso. A gente acha que a pessoa, quando ela é um ser humano, ela busca a realização material. Você não precisa construir um foguete e tentar ir até Marte. Você não precisa ser o Jeff Bezos. Mas você quer morar num lugar legal. Você quer ter dinheiro para pagar suas contas. Você está com a vida mais ou menos organizada. Você tem filhos e eles estudam na escola e você paga um plano de saúde. Você tem o mínimo para você viver com dignidade. Isso, para a gente no Ayurveda, é incorporado. A gente não faz voto de pobreza, por exemplo, na perspectiva ayurvédica. Pelo contrário, a gente busca esse lugar de realização material que não precisa ser excessiva. você não precisa ser dona de tudo. Mas você também não precisa não ter nada. É um meio do caminho que seja harmônico para você. Chama Artha. Terceiro, impulso natural de todos os seres humanos. Kama. Kama, que todo mundo já ouviu falar no Kama Sutra, significa prazer. Não significa sexo. Kama significa prazer. Então, o ser humano, naturalmente, ele busca prazer. De novo, na nossa cultura judaico-cristã, essa coisa do prazer, ela também é um pouco mal vista. Tipo, você não devia ficar procurando prazer. Isso é uma indulgência. Na visão do Ayurveda, não. Quando a gente come, eles ali estão mastigando, por exemplo. Eles não estão comendo um troço que é ruim. Dá para ver na carinha deles. Eles estão... Tipo, eles estão felizes mastigando. Vocês, naturalmente, quando sentam num restaurante, você abre o menu do restaurante, você procura o que aqui é muito gostoso. A nossa vontade é que seja gostoso, né? Obviamente que isso se expressa sexualmente também, mas com amizades e tudo, a gente quer rir, como vocês acabaram dizendo. Isso é gostoso, né? Tipo, a gente quer. Vocês não querem passar uma vida inteira de sofrimento. E, de certa forma, na nossa cultura, eu compartilho a cultura de vocês, a gente aprende que a vida, ela só vale a pena se ela for um perrengue, se ela for um problema. É aquela coisa do você carrega uma cruz, aí sobe um negócio, aí os romanos vão te chicotear, aí botam uma cruz na tua cabeça, aí tu sangra. Aí, quando tu estiver lá em cima, já está todo lascado, ainda vem um demônio, ainda dá uma lançada no teu fígado, aí sangra mais um monte. A gente tem essa sensação de via cruzes, sabe? De que a vida, ela tem que ser um pouco um perrengue. Se você chegar no final do dia e te perguntarem como é que você está aí, você falou, estou maravilhosa, você não deve estar trabalhando direito. Inclusive, a palavra trabalho vem do latim tripalum, que era uma ferramenta de tortura. Não sei se vocês sabem disso, mas a palavra... Não. A palavra que a gente usa para trabalho, ela, na verdade, era um instrumento de tortura, antigamente. O tripalum, que dá origem à palavra trabalho. Então, o trabalho, ele tem que ser um problema, é um perrengue. Você chega no final de semana, você tem que estar exausto, senão você não está vencendo. Como você pode otimizar? Tem essas palavras hoje em dia que estão na moda, né? Você vai otimizar, você vai alcançar o não sei o quê, fazer tantas coisas em menos tempo. Enfim, é uma coisa de maluco. A gente está todo mundo meio doido hoje em dia, né? E o ser humano tem uma busca natural na visão do Ayurveda por prazer. A gente quer, na verdade, ter uma vida, tipo assim, aquele maluco ali que está sentado embaixo da árvore com um sorrisão de orelha a orelha. Nem sei por que ele está rindo, mas ele está felizão ali, tipo, caraca, que maravilha, esse país, né? O verão europeu, né? O verão em Portugal, que coisa mais deliciosa. A gente quer isso, isso é natural do ser humano. Não deveria ser vexaminoso nem pecar minoso, né? Buscar prazer quando a gente come, buscar prazer quando a gente se relaciona, sexualmente ou não. Essas coisas não deviam ser tabus na visão do Ayurveda. Elas são... A gente tem que dar um jeito nesse troço, porque é uma busca natural do ser humano. Você busca ter uma vida reta, uma vida digna, uma vida ética. Você busca realizações materiais. Você busca prazer, material, físico, mental. E aí a quarta busca, a quarta realização dos seres humanos, a gente chama de moksha. Moksha pode significar transcendência. Moksha também significa dissolução. Moksha é o impulso natural que todo mundo tem como ser humano. A sensação de que isso aqui não pode ser a única coisa que tem. Tipo, deve ter outra coisa. Um monte de vocês fizeram assim. Tipo, é, Matheus, caraca, tá bom, eu tenho o prazer, eu tenho o apartamento. Mas e aí? Mas não pode ser só isso. Parece que tá dentro do... da nossa programação sentir que deve ter alguma outra coisa. Então a gente tem um impulso natural de transcendência. De buscar a realidade, a verdade. O que é a vida de verdade? Eu tô naquela frase, na primeira frase do Ashtangrudayam, né? Se você quer ter uma vida longeva e saudável, se você quer alcançar essas quatro coisas que são impulsos naturais de todos os seres humanos, Ayurvedopadeshechuvideyarparamadaraha. Segue os ensinamentos do Ayurveda. Ele tá meio que vendendo o peixe dele. Mas o que é Ayurveda, né? Não é o que o livro vai te ensinar, não é o que eu vou te ensinar. O Ayurveda, né? Essa palavra é Ayush, né? A primeira palavra e Veda, a segunda palavra. Veda significa conhecimento, né? E Ayush é o tempo que a gente tem de vida. Do momento que você nasce até o momento que você morre, isso é Ayush. Então, se você quer ter uma vida longeva e saudável, se você quer ter satisfação material e prazer e transcendência e tudo isso, você tem que ser um estudante da vida. Você pode aprender esses ensinamentos que estão nesses livros ou não, mas você não pode estar dormindo. Você não pode estar vivo e ir dormindo. O que você está fazendo na sua vida? Ah, Matheus, sei lá, eu com 18 anos escolhi estudar engenharia e aí eu sou engenheiro. Tá, mas você ama? Não. Ama? Não. E por que você faz isso, então? Sei lá, como assim? por que que eu faço? Eu faço porque eu estou fazendo. Tá bom. De manhã, quando você acorda, como é que você está? De manhã, quando eu acordo? Estou cansado. mas você acabou de dormir, como é que você acorda cansado? Dormir é a atividade que descansa. Não tem nenhum outro momento da vida que você vai descansar, é só quando você dorme que você descansa mesmo. Se você acorda cansado, você não vai descansar durante o dia, porque o dia é a atividade que cansa. Então, se você dormiu e acordou cansado, tem alguma coisa errada. Aí, se você acorda cansado, o que você faz? toma um café. Mas por que que você toma o café? O café te descansa? Ele melhora o problema? Ele vai na raiz do problema? Não, Matheus, mas eu meio que esqueço que eu estou cansado porque eu tenho que trabalhar. Essa história, ela é meio ridícula, mas ela é um pouco da nossa história coletiva, né? É como se você fosse fazendo as coisas e você não parou para olhar o que você está fazendo. Você não é uma estudante da sua própria vida. Porque quando você para para estudar alguma coisa, ou você busca um manual, ou você pergunta para alguém que já sabe mais sobre isso do que você, ou você para para fazer experimentos na sua vida ou no que você está tentando aprender. Se você é um estudante de matemática, você vai ficar resumindo problemas de matemática, estudando sobre os grandes matemáticos. Se você é estudante de medicina, você vai tentar aprender mais sobre o corpo humano. e é louco como a gente consegue ser dissociado na nossa cultura. A pessoa pode ser um estudante de medicina e não saber nada sobre saúde. Não é maluco? Eu posso ir num médico e esse médico não só está todo doente, como não saber o que fazer para não ficar. Tem muitos de vocês que colam comigo de geração e vocês provavelmente já foram no consultório de algum médico e estavam fumando dando consulta. Até pouco tempo atrás, os jovens da roda não vão lembrar disso, mas a gente, ser humano, fumava em avião. No avião, entre uma poltrona e outra, tinha um cinzeiro. Alguns de vocês lembram disso. Você abria um cinzeiro. Por que tinha um cinzeiro ali? Porque alguém fumava ali. Até pouco tempo atrás, você chegava num restaurante e a pessoa que estava na frente do restaurante perguntava assim, fumante ou não fumante? Aí você dizia, fumante. Aí ela levava você para o lado direito do salão. Se você dissesse não fumante, ela levava você para o lado esquerdo. Mas é o mesmo salão. A gente, coletivamente, acreditava que ar não existe. Que o ar não vai de um lugar para o outro. O ar não fumante e o ar fumante não se misturam. Você fala com qualquer pessoa que nasceu depois dos anos 2000, eles acham que a gente é um bando de idiotas. e eu falava, vocês acreditavam em mim? Como? Vocês eram loucos? O que vocês estavam fazendo? A gente não estava pensando. A gente só estava fazendo... Tem conta para pagar, filho para criar, cala a boca, deixa para lá, depois eu penso nisso. Se der problema, a gente pensa. Você não é um estudante da vida. Um estudante da vida, um estudante de Ayurveda, um estudante da própria vida, ele está sempre olhando para a própria vida. Se eu acordei cansado, eu sou um estudante da minha vida. Por que eu estou cansado? Será que eu dormi menos do que eu deveria? Será que eu comi muito perto de dormir? Dormi mal porque eu durmo com o meu cachorro na cama? O que foi? O que houve? O que eu estou fazendo? Ah, eu acordo para fazer xixi. Mas por que você acorda para fazer xixi? Não sei, Matheus. Não, mas não sei não. Estuda. É a sua vida, pô. Ah, não sei. Tá bom, você não sabe, mas quando é que você faz xixi? Sei lá, Matheus. Eu faço xixi quando meu corpo pega a água que eu bebo e ela bota para a minha bexiga. E aí eu boto aquilo para fora. Então, sei lá, tem a ver com beber água. Legal, tem a ver com beber água. E aí? Antes de você dormir, você bebe água? Bebo. Eu morro de sede antes de dormir. Então, você morre de sede, você bebe água, aí você acorda de noite para fazer xixi. É, pronto. Então, se você acorda de noite para fazer xixi, o seu sono é pior. É, como é que você corrige isso? Não acordando de noite para fazer xixi. Então, não bebendo a água. Caraca, eu sou estudante da minha própria vida. No início do Vida Veda, sete anos atrás, a gente acabou de fazer sete anos, né? Sexta-feira. Obrigado. Obrigado. No início do Vida Veda, os meus haters, eles falavam... Quando a pessoa queria ser hater do Vida Veda, ela falava assim, isso aí que você está ensinando não é Ayurveda, isso aí é bom senso. E eu falava, é, mas é. Eu sou um facilitador de bom senso. É isso que o médico é, na verdade. Eu sou um médico facilitador de bom senso. Porque a maioria das coisas que vocês estão fazendo errado é óbvio. É só porque você não parou para estudar a sua própria vida. E é louco como a gente para para estudar a vida dos outros. E se me perguntar, se perguntar para qualquer um aqui, que pitaco que você tem para dar na vida dos outros? Da tua mãe, das tuas irmãs, dos teus irmãos, do teu marido, você tem um monte, tem uma lista. Parece que eu estou estudando muito a vida dos outros. Mas e a minha? Será que eu estou estudando a minha? Eu estou cheio de dor na coluna. E aí? E aí? Por que será que você está com dor na coluna? Ah, sei lá, a coluna quebra. A coisa mais ridícula que eu ouço seres humanos falar são três palavras. É a frase mais ridícula que eu ouço seres humanos falar. É da idade. É a coisa mais ridícula que eu escuto as pessoas falarem. Ah, Matheus, é da idade. Que idade? Você tem 40 anos de idade, você não está? Não, mas a minha pressão alta é da idade. Mas o meu colesterol alto é da idade. Mas o meu joelho ruim é da idade. A minha memória ruim é da idade. Não é da idade. Você não precisa ficar doente. Envelhecer é natural. Adoecer não é. Envelhecer não é sinônimo de adoecer. Só que como a gente não é um bom estudante da vida, a gente se esquece. A gente acha que envelhecer é adoecer. Vocês mulheres acham que ser mulher é estar doente. É maluco isso. Você, que fase do seu ciclo que você está? Ah, Matheus, eu estou para menstruar em três dias. Como é que você está? Eu estou cheia de cólica. E, não, é normal. Porque eu tenho um útero. Aí o útero, esse negócio veio com defeito de fábrica. Eu falo, ah, então ser mulher é... Como é que você está agora? Ah, Matheus, eu não consigo dormir de noite. Por quê? Porque eu estou com calores. Calores do quê? Menopausa, né? Estou com a menopausa. Como se fosse uma doença. Menopausa não é uma doença. Você não devia ficar doente por causa da menopausa. Só que vocês foram educados numa cultura que é machista num nível que parece que vocês acreditaram que você veio com defeito de fábrica. Você sangra todo mês. Isso deve ser um problema. Em vez de pensar, isso deve ser fisiológico ou uma solução para uma série de problemas. Eu já ouvi médicos dizendo você não precisa ficar sangrando, você não é um animal. E suspendendo o ciclo menstrual das mulheres. A gente no Ayurveda nunca faria um troço desse. Porque sim, você é um animal e isso é uma boa notícia. Vocês são animais. Outro dia eu vi uma placa numa praia que dizia assim que as pessoas, seres humanos jogam lixo em tudo que é lugar. A gente é muito sujo, né? E a placa dizia assim animais não jogam lixo na praia. Comportem-se como animais. Porque a gente, quando a pessoa se comporta mal, a gente fala não se comporta como um animal. Mas na verdade os animais se comportam melhor do que a gente. Então eu gosto de lembrar nossos colegas humanos que nós somos animais. Se comporta que nem animal. Animal não joga, não produz lixo. Você nunca vai ver um cachorro produzindo lixo. Não tem. Não produz. Eles estão melhor do que a gente. Não tem uma fêmea num ambiente natural que pensa acho que eu posso parar de menstruar. Porque a menstruação faz parte do corpo feminino. Ela é maravilhosa. Tem médicos modernos que sugerem que é um dos motivos pelos quais vocês vivem mais do que a gente. Mulheres vivem em média uns quatro anos a mais do que homens na maioria das culturas do planeta Terra inteiro. Mesmo sendo oprimidas, ganhando menos, tendo que sair de se maquiar antes de sair de casa, comprar um vestido novo por semana. Mesmo com todos esses problemas que seguram vocês pra trás, vocês ainda vivem mais. Tem gente que fala é por causa da menstruação. A menstruação é um superpoder feminino. E aí a gente vai lá e puxa aquilo, tira aquilo. Se você é uma estudante da sua própria vida, você pensa calma aí, calma aí. Meu corpo tem essas funções. Pra que elas servem? Será que elas me beneficiam de alguma maneira? Então ser um estudante da própria vida tem a ver com honrar a sua tradição e os seus familiares e se você é português. Maravilhoso ser português. Mas ao mesmo tempo questionar o que era verdade pra minha avó que pra mim de repente não é mais verdade. O que pra eles fazerem sentido que pra mim parou de fazer sentido porque o mundo já mudou. É outra coisa. É outra realidade. Deixa eu revisitar também o que é ser humano porque eu sou um estudante da vida. Eu não estou só reproduzindo o que me ensinaram. Eu estou ativamente tentando entender o que eu sou. Presta muita atenção. Coloca os ensinamentos a respeito da tua própria vida como uma prioridade pra você. Trabalhar pode ser legal. mas não deveria ser a sua prioridade em cima de entender quem é você. Lidar com amigos namorar pode ser legal mas não pode ser mais importante do que entender quem é você. Ter diversão sentir prazer é legal mas não pode estar acima de você entender quem você é porque senão dá problema. E essa é a ideia dos ayurvédicos se você não se estudar você vai viver uma vida que não é sua. ela é de outra pessoa de repente é da sua mãe é do seu pai é do seu avó é do seu avô mas ela não é sua. A tradição ela dá pra você uma base de conteúdo muito legal mas se você não olhar pra isso com critério dizendo calma aí isso serve pra mim você vai reproduzir um padrão que potencialmente vai te adoecer. Então no ayurveda o convite é seja um estudante de você mesmo. Essa é a primeira frase do livro. Se você só fizer isso acabou. Esse livro tem 120 capítulos. Por quê? Porque o aluno levanta a mão. O professor falou aí algum aluno falou desculpa professor esse negócio aí que você está ensinando veio de onde? Esse conhecimento aí você que inventou? Aí ele fala não Ele conta a história toda ele fala olha esse conhecimento não é meu eu aprendi com um professor que aprendeu com um professor que aprendeu com outro professor esse primeiro professor acho que ele era meio iluminado porque ele meio que sentou ele subiu numa montanha sentou lá e ele uau teve um insight sobre a realidade e meio que Deus que ensinou isso pra ele mas não foi Deus Deus foi um outro Deus aí esse Deus aprendeu de outro Deus que aprendeu de outro Deus que na verdade veio do conhecimento original de tudo ele fala Brahma Smritvayur Shovedam Brahma que é o universo é o cosmos é tudo que existe Smritvayur Shovedam ele lembrou do conhecimento do Ayurveda então Deus não cria o Ayurveda na visão do próprio Ayurveda Deus lembra do Ayurveda é interessante né até Deus parou pra olhar e estudar um pouco sobre a realidade e quando Deus se lembra da realidade o que sai é o conhecimento ayurvédico é pra dizer de uma forma alegórica ninguém inventou o Ayurveda não é uma ciência criada ela é uma ciência lembrada e vocês tem essa capacidade se você parar pra olhar a sua própria vida você vai se lembrar também você provavelmente se afastou dessa sensação de quem é você às vezes você tá vivendo uma vida que nem sua é você nem sabe porquê mas se você parar e olhar você fala uau é verdade pode crer era daqui que eu era pra esse lugar que eu tava indo foi daqui que eu parti eu meio que me esqueci e a gente faz isso o tempo inteiro você sai daqui de Lisboa cata o carro pra ir ao porto e aí na metade do caminho mais ou menos ou duas horas uma hora e meia de viagem você tá sem gasolina e aí você para pra abastecer em Coimbra sei lá e aí você para em Coimbra no posto pra abastecer e aí você vai lá e bota lá o gasólio ou seja lá o que seu carro usa e aí você entra dentro da lojinha pra pagar e aí quando você entra dentro da lojinha a pessoa que tá atrás do caixa da lojinha ela olha pra você você olha pra ela e você fala é o amor da minha vida essa pessoa uau não sabia que eu ia encontrar o amor da minha vida logo em Coimbra e aí eu falo acho que você é o amor da minha vida e ela olha e fala você também é o amor da minha vida você vive onde? eu vivo aqui em Coimbra mesmo então eu vou morar em Coimbra e vamos ter uma família e filhos e ficar juntos e eu vou arrumar um emprego agora em Coimbra e aí passam-se dez anos e eu olho em volta e essa é a minha vida e eu encontro um amigo meu de dez anos atrás e ele fala pá tava te esperando no porto e tu nunca apareceste no porto toda a gente tava lá te esperar e porto nem lembrava que eu tava indo pro porto é que eu parei pra abastecer o carro me apaixonei e aí decidi que eu ia morar lá mesmo e aí arrumei um emprego lá e aí eu agora moro em Coimbra tu não tava indo pro porto? tava o que você ia fazer no porto? nem lembro mais a vida ela faz essas coisas e às vezes você tá feliz em Coimbra mesmo e ficar em Coimbra já é o teu design mas muitas vezes você se perde do trajeto e esquece que você nem tava indo pra Coimbra e se você parar e olhar você vai falar cara na verdade o que eu queria pra minha vida era ir até o porto não era parar eu parei porque eu meio que conheci alguém fui ficando arrumei um emprego e tal e foi e foi isso vocês entendem o que eu quero dizer? a vida ela tem esses movimentos naturais e às vezes quando a gente vê eu morava em Guimarães eu tinha um apartamento em Guimarães e aí eu fui viajar pra Grécia e quando eu tava em Atenas eu recebi um convite pra ir ao Brasil e eu nem queria ir ao Brasil já tinha dois anos e meio que eu não ia ao Brasil eu era muito feliz aqui em Portugal mas eu recebi um convite muito bom pra ir ao Brasil participar de um curso e aí eu pensei vou, participo do curso e volto meu apartamento tava trancado em Guimarães com todas as minhas coisas eu tava com a minha mochila que eu sempre levo pros lugares fui ao Brasil participar desse curso que era uma oportunidade incrível e coisas começaram a acontecer oportunidades começaram a surgir de desenvolvimento do meu trabalho de morar num sítio e aí eu pensei pá, vou morar no Brasil eu tinha um assistente em Portugal eu liguei pra ele e disse olha fecha meu apartamento aqui tá o número da doutora Fernanda fala com ela porque eu agora moro no Brasil bota as minhas coisas dentro de caixas que alguma hora eu vou aí buscar e assim foi e eu morei no Brasil dois anos e meio até ontem basicamente até ontem antes de ontem eu morava no Brasil e aí eu peguei minhas malas peguei minhas mochilas e falei agora eu vou pra Portugal e eu não sei qual é o meu próximo lugar que eu vou morar eu ainda não sei mas eu tô aqui agora então oficialmente eu moro aqui agora eu moro eu tenho um endereço no Rio de Janeiro é a casa da minha mãe é o meu endereço fiscal sempre foi porque as minhas casas não são referência pra nada pronto faz relativamente pouco tempo antes eu morava em Guimarães antes eu morava em Berlim antes eu morava na Índia antes eu morava no Brasil é isso exato e eu agora tô cá mas olha que interessante no Brasil eles falavam a mesma coisa fica, fica eu falo não sei eu vou eu quero é não tem como me segurar mas vamos ver vamos ver o que acontece mas olha que interessante eu no final desses dois anos e meio de Brasil eu já tava com uma sensação de que tava bom de Brasil já e eu podia ficar lá eu podia continuar mas a minha sensação é a fase de Brasil acabou eu senti que acabou eu podia ter insistido e ter inventado uma história e ter ficado e darará mas quando eu me dá a sensação eu penso calma aí pra onde eu tava indo? e aí eu volto atrás e falo cara eu tava indo eu tava em Atenas eu fui ao Brasil pra fazer um curso e fiquei dois anos e meio e por graça divina eu não casei e tive um monte de filhos porque poderia ter acontecido e a minha vida teria ido pra outro lado eu não tô eu não rejeito nenhuma coisa nem a outra mas toma cuidado porque muitas vezes na vida uma escolha leva a outra 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 quando você vê você não lembra mais como é que a história começou e você não quer tá no lugar onde você tá e aí você tem que parar e estudar a sua própria vida você tem que voltar e pensar calma aí eu tava em Lisboa eu tava indo pro Porto e aí eu parei em Coimbra e agora vivo em Coimbra calma aí eu quero de repente foi um momento bom foi importante mas deixa eu voltar foi assim que eu fui parar na Índia por exemplo eu tinha entrado em contato com o Ayurveda em 2005 quando eu morei no Nepal eu fiz uma viagem muito maluca na primeira formação que eu tive em Direito eu sou formado em Direito também e a minha primeira faculdade eu tranquei ela e fui morar na China porque eu sou super normal eu fui morar na China e aí eu entrei em contato com essa ideia do Ayurveda quando eu tava na China e eu mandei um e-mail pra uma faculdade de Ayurveda eles me disseram que tinha esse curso lá eu podia participar do curso eu não tinha condição de ir eu não fui voltei pro Brasil terminei a faculdade de Direito comecei a trabalhar passaram oito anos eu descobri esse negócio do Ayurveda na Índia em 2005 em 2013 eu tava morando no Rio de Janeiro e eu tava totalmente infeliz no Rio de Janeiro eu não sabia o que eu tava fazendo lá e aí de novo eu parei como se eu estivesse em Coimbra na minha historinha aí eu parei voltei no tempo pensei cara, quando é que eu tava muito feliz de verdade e eu lembrei de oito anos antes quando eu tava no Nepal daquela história de estudar Ayurveda e aí eu decidi em 2013 ir pra Índia estudar Ayurveda foi assim que essa história toda começou então eu tô dando essa história pra vocês de Coimbra mas é porque eu já vivi isso mil vezes na minha própria vida e eu sempre tive a sorte de conseguir parar voltar um pouco e tentar entender calma aí, calma aí o que que eu tava fazendo quando eu me embolei eu não sei se vocês já perderam alguma coisa chave do carro a gente tem esse impulso você vira pra sua esposa ou seu marido ou seu namorado ou sua namorada e fala assim não tô encontrando a chave do carro a primeira pergunta que todo mundo faz é onde foi a última vez que você viu a chave do carro não é? quando foi a última vez que você tava com a chave do carro qual foi a última vez que ela tava na sua mão e aí você volta atrás e fala ela tava no bolso da minha calça acalma aí deixa eu olhar na minha calça aí ela tá no bolso da calça se você não parar pra voltar um pouquinho às vezes você nunca acha a chave do carro você tem que pausar essa pausa ela é obrigatória pros estudantes de Ayurveda pra você que tá estudando a sua vida todo dia a gente tem que pausar um pouquinho eu acordei hoje em Lisboa eu acordei e pensei tá bom estou em Lisboa como é que eu tô? tá tudo bem? é isso mesmo? eu tô louco? porque tudo que eu tenho tá na minha mala em duas mochilas será que eu enlouqueci? não gente que enlouqueceu não se pergunta se enlouqueceu então tá tudo bem vamos lá não eu tô aqui por causa disso isso tá tudo maravilhoso beleza parei só pra dar uma revisada que nem aluno quando você aprende alguma coisa depois você não pega e revisa o conteúdo na vida é igual você precisa parar e dar uma revisada no conteúdo se você virar uma estudante da sua própria vida você zera o Ayurveda é a primeira frase ah professor da onde isso veio? aí ele fala da onde veio aí o aluno faz outra pergunta o professor dá outra resposta faz outra pergunta o professor dá outra resposta faz outra pergunta o professor dá outra resposta e aí eles fazem 120 capítulos páginas milhares de páginas pra gente tentar explicar tudo e olha que interessante nesse livro que eu tô citando aqui ele chama Ashtangar Daya é a essência do conhecimento do Ayurveda digamos assim ele fala esse conhecimento ele é em sânscrito ele fala ele não é muito curto nem muito longo quer dizer esse conhecimento tem o suficiente pra você virar um estudante da sua própria vida tem o suficiente pra você ajudar outras pessoas com esse conhecimento mas não é tudo que existe não é todo o conhecimento porque não cabe nem 120 capítulos nem mil capítulos cabe todo o conhecimento é o suficiente pra você começar é o suficiente pra você se pesquisar tem muita coisa mas não tem tudo ele mesmo dá essa desculpa assim porque ele fala você vai ter que dar o teu jeito também Portugal 2024 é diferente de Portugal 1500 anos atrás então vamos lá o que a gente precisa estudar sobre a nossa realidade agora é lindo porque esses livros são todos assim eu tava falando do Yoga Sutras Patanjali ele faz a mesma coisa ele fala assim agora eu vou te explicar o que é Yoga aí ele fala é nada são quatro palavras Yoga é quando as confusões as oscilações da sua mente as oscilações a mente tá muito agitada é quando alguma coisa tá crescendo ela tá aumentada as oscilações muitas vezes Nirodha Nirodha é parar é se a sua mente ela para de bagunçar a sua percepção não é que ela tá em silêncio mas ela não tá te atrapalhando isso a gente chama de Yoga tá tudo ali já ele não precisa falar mais nada mas algum aluno levanta a mão fala professor eu sou desculpa mas como é que eu faço isso esse Nirodha aí aí o professor pode crer tem Yamas e Niyamas aí explica aí tem os Kleshas aí explica aí tem uma maneira que você faz isso mas ela tem uma semente ali plantada que vai gerar mais sofrimento aí tem uma vez que não tem a semente pode ser Nirbidya Samadhi ou outro tipo de Samadhi aí ele explica os tipos como é que a sua mente funciona ele oferece pra você tipo um mapa da sua mente esse é o livro é um diálogo também é o aluno que tá ali na frente dele curioso e o professor que tá disponível e o professor disponível e o aluno curioso eles fazem o conhecimento da vida ser real não é sobre o que tava escrito há mil anos atrás é sobre você agora é sobre o seu sofrimento agora é sobre a sua saúde agora é sobre a sua doença agora é sobre a sua felicidade agora é sobre isso que a gente estuda no Ayurveda longevidade é acordar todo dia e fazer isso não no futuro agora todo dia eu acordo e penso tá bom tô aqui tô comendo isso tô me relacionando assado tô dormindo assim tô trabalhando e aí é isso mesmo? como é que eu tô? essas escolhas que eu tô fazendo tão me levando pra um lugar de mais liberdade? essas escolhas que eu tô fazendo tão me levando pra um lugar de mais sofrimento e prisão? como é que eu guio a minha vida? eu como e o que eu como me deixa mais saudável? porque no Ayurveda eu só tenho essas quatro coisas são os nossos objetos de pesquisa digamos assim no Ayurveda tem um livro tem um livro mais antigo do que esse que chama Charaka Samhita ele tem três, quatro mil anos de idade mesmo quando passa o trem vocês me ouvem? sim minha voz é potente né? vou abrir um parêntese eu não sei se vocês que são portugueses mesmo já ouviram falar mas tem uma dança arte marcial no Brasil que chama capoeira eu não sei se tem muito aqui em Portugal pronto eu era capoeirista quando eu era adolescente e o meu mestre de capoeira chamava Mano e quando eu entrei pra capoeira todo mundo que começa capoeira dependendo da linhagem mas na minha linhagem você recebe um apelido e eu entrei e dei bom dia e ele me deu o apelido na hora o meu apelido na capoeira era trombone porque eu entrei e ele falou você entrou e começou a falar pô 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 trombone sempre foi trombone minha mãe diz que eu nasci com essa voz que eu nasci e o médico bateu em mim eu fiz buá buá ela falou já era grossa e já era alta sempre do boi então o Tcharaka Samhita que é um livro de uns 3, 4 mil anos atrás quando o aluno pergunta pro professor pra que que serve o Ayurveda o que que a gente aprende quando a gente aprende Ayurveda a resposta do professor é assim ele falou quando você estuda Ayurveda Ayurveda o que você estuda é o que que deixa você saudável ahitam quando bota o an na frente o prefixo an ele faz o negativo o que que te deixa doente sukha o que que deixa você feliz dukam o que que deixa você em estado de sofrimento é só isso que a gente faz no Ayurveda quando você tá doente o que que deixa você doente quando você tá saudável o que que faz você ficar saudável quando você sofre o que que você sofre quando você tá em felicidade o que que deixa você feliz é só isso que a gente estuda 950 lives depois vão ter mil e 5 mil se eu tiver vivo eu vou continuar trombonando por aí eu não tenho opção assim como vocês fazem o que vocês fazem vocês não tem muita opção eu também não tenho muita opção eu todo dia acordo e eu sou de uma tradição né eu sou de uma tradição védica Ayurvédica é védica e na minha tradição a primeira coisa que eu faço é eu boto a minha cabeça nas mãos dos deuses é a gente tem uma oração até cristã que é muito bonitinha que diz que seja feita a sua vontade e não a minha né você pode falar isso pra Deus pra Jesus Cristo seja lá pro que você acredita nas nossas tradições a gente faz a mesma coisa e a realidade é eu faço isso todo dia que seja feita a sua vontade e não a minha porque se for a minha vai ser besteira eu escolho quando eu escolho é sempre eu boto uma calda de chocolate a mais do que eu devia então que seja feita a sua vontade porque você divindade você entende das coisas melhor do que eu só me dá sinais claros pra eu poder saber o que eu faço que eu também me embolo você aponta pra lá e eu vou pra lá eu sou meio perdido as vezes então se você puder me dar um sinal bem claro eu sigo e aí você se coloca nas mãos desse desse lugar que o Mihaly Tixen Mihaly ele chama de fluxo você não precisa olhar pra isso de uma perspectiva religiosa dualista ah porque Deus manda em mim você pode simplesmente pensar num lugar quando a sua mente não tá fazendo tanto barulho porque a mente parece que tem um monte de gente né porque você não come esse brownie não mas se eu comer esse brownie não sei o que não sei o que lá mas esse brownie é muito gostoso mas não faz mal pra mim mas foi sua mãe que fez mas ela tá tentando me engordar mas não sei o que lá e parece que são são duas pessoas dentro da mesma cabeça quando a mente não faz isso quando ela não tá brigando com ela mesma e simplesmente alguma coisa é verdade e ela é verdade antes desse tititi o que que é isso então e se você seguir isso o que que acontece se tudo que te confunde e você vê essa confusão se tudo isso não existisse você ainda existiria não é se tudo que você chama de meu parasse de existir você que é eu ainda existiria não é então tudo que eu chamo de meu o meu dinheiro a minha bolsa a minha camisa a minha nacionalidade o meu partido político a minha religião tudo isso eu chamo de meu minha nacionalidade meu país meu partido político meu time de futebol isso tudo eu chamo de meu se eu por um minuto tocasse fogo em tudo que eu chamo de meu eu pegaria fogo? é uma investigação comum no Ayurveda e no Vedanta se eu me misturo com essas coisas muitas vezes eu não lembro quem sou eu no final das contas e eu me enrolo eu tenho um carro e aí eu tenho que pagar o gasóleo e aí eu tenho que pagar o imposto para pagar o imposto eu tenho que ter um emprego e esse emprego tem que me pagar dois mil euros e esse emprego ele é meu emprego mas para eu ter esse meu emprego eu preciso ter a minha profissão e minha carreira e a minha universidade e o meu diploma e para ter o meu diploma eu preciso estudar na universidade em Lisboa e eu preciso ter o meu apartamento em Lisboa e já que eu vou morar no meu apartamento em Lisboa eu preciso ter a minha comida em Lisboa que eu compro na minha farmácia no meu supermercado no meu 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 e esses meus eles vão embolando a gente e às vezes é por causa de um meu que você tem um monte de outros meus e esses meus eles são ok para a vida são importantes mas a gente sempre se questiona se eles são eu e esse questionamento ele é meio radical né se eu tocar fogo em tudo que é meu eu tenho medo de fazer isso por exemplo se eu falar assim me dá sua camisa você fala não eu amo muito essa camisa essa camisa foi meu pai que me deu aí ele morreu aí tem toda uma história da camisa que passou de pai para filho e essa é minha camisa e aí eu me embolo com a camisa agora para proteger a minha camisa o meu time de futebol não sei se tem coisa mais louca que o ser humano faz o número dois depois de achar que é da idade é essa coisa do você torce para o Flamengo e eu torço para o sei o que e aí eu vou bater em você porque você torce para você torce para o Real Madrid logo você é meu inimigo mortal porque eu sou Barcelona sei lá os jogadores não estão nem aí eles mudam de time mas a gente se mata por causa dessas loucuras isso para a gente no Ayurveda são identificações são confusões eles chamam de confusão na verdade tem um nome para isso em sânscrito chama Pragnia Parada o Charaka Samhita que é esse livro de 3, 4 mil anos atrás ele fala essa é a doença original dos seres humanos é a primeira doença antes de você ter virose antes de você ter alguma outra doença dor de cabeça a primeira doença chama Pragnia Parada Pragnia significa conhecimento Parada significa obstrução é quando o teu conhecimento a respeito de você e da vida está bloqueado está obstruído você se mistura você se embola e você não sabe o que está acontecendo direito e a gente como ser humano a gente se mistura se embola e esquece o que está acontecendo é muito rápido quando a gente vê a gente já se embolou é muito maluco mas é isso que acontece se chegasse aqui agora uma pessoa de sunga vocês nem usam sunga direito em Portugal né pensa Brasil sunga brasileira chega uma pessoa aqui de sunga passa aqui em pé e fala e vai embora é uma pessoa aleatória você pensa que louco que engraçado agora pensa que é seu marido é o seu marido que você chamou pra vir pra palestra ele não quis vir porque ele não tem interesse nessas coisas ele de sunga brasileira aqui na frente e vai embora todo mundo está rindo você está rindo? não está nada dificilmente você vai estar rindo quando você sair daqui da palestra e for pra casa você vai estar rindo? eu vou conseguir porque eu vou achar hilário não é meu marido né por que que é diferente um louco de sunga e o meu marido de sunga? porque tem o meu não é? tem o meu marido de sunga o que que essas pessoas vão pensar de mim? quando ele for embora eu vou falar gente quem é esse louco? você levanta a mão e fala assim é meu marido? às vezes não né você cava um buraco e entra né você some da face da terra porque você fala Deus me livre é o divórcio é tudo que eu precisava era a última a gota d'água quando tem esse meu a gente já se mistura o que que vão pensar de mim se eu tô com esse louco da sunga da dancinha a gente não faz isso meu filho se tem o filho da vizinha e ele rouba um carro você fala meu Deus o filho da vizinha roubou um carro isso educação realmente é um problema é porque ele foi criado desse jeito é porque não se conviveu com as pessoas erradas e se for o meu filho roubou um carro não é diferente do da vizinha o que que eu fiz errado eu ele reflete em mim a gente no Ayurveda fala isso aí é uma confusão você tá misturando duas coisas que não são iguais eu e meu eu me misturo com o meu carro eu me misturo com a minha profissão eu me misturo com a minha nacionalidade e aí eu sofro é muito maluco mas a gente faz isso o tempo inteiro a gente faz isso o tempo inteiro e a gente constrói essas identidades e sofre por causa delas como o Ayurveda estuda tudo que gera sofrimento tudo que gera saúde tudo que gera doença tudo que gera felicidade quando você vê uma pessoa sofrendo você vai lá estudar o que você tá sofrendo? ah, porque meu celular quebrou e você tá sofrendo por se fosse o celular do seu amigo você estaria sofrendo? claro que não Matheus, você não tá entendendo não é do meu amigo é meu eu trabalhei é o meu dinheiro foi o meu tempo suado que eu botei ali pra aquele celular existir meu, 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 meu aí a gente fala e se tocasse fogo em tudo que é meu o que sobra? e isso que sobra sofre? isso que sobra fica triste? fica feliz? a gente tem um nome pra isso no Ayurveda a gente chama essa coisa de Atma Atma significa eu em sânscrito basicamente nessa busca por sofrimento alegria felicidade tristeza o que que me deixa feliz o que que me deixa triste o que que me deixa saudável a gente olha pra essas coisas o que que eu sou e o que que eu não sou o que que é meu e o que que não é o que que me gera sofrimento ou não o que que eu tô comendo isso que eu tô comendo isso que eu tô comendo me deixa mais feliz e mais saudável ou eu acabo de comer e eu já penso não deveria ter comendo porque às vezes você já sabe né uma galera de vocês fez assim tipo eu acabei de eu já sabia quando eu pedi que não ia ser mas é muito gostoso Matheus é muito gostoso aí eu comi como que você tá agora agora eu só quero deitar um pouquinho eu tô eu não consigo nem pensar ou no sábado de manhã quando a pessoa bebeu demais na sexta e ela fala eu nunca mais vou beber aí na próxima sexta vamos beber vamos aí vai de novo sabe quando a gente erra aí depois erra de novo aí depois já erra de novo aí depois passa recibo aí depois paga mais caro a gente faz isso como ser humano porque o Ayurveda estuda esse troço só pesquisa isso então eu sei que eu tô falando há horas uma hora mas eu não tenho nada melhor pra fazer da vida do que tá aqui com vocês e eu não tô com pressa pra ir pra lugar nenhum então eu queria abrir um espaço pra se vocês tiverem dúvidas mas como somos muitos e sempre acontecem duas coisas nesses encontros as pessoas demoram pra começar a perguntar e depois não querem parar então e a gente vai parar alguma hora porque vai ficar escuro e a gente vai ter que ir embora então o nosso prazo é que horas o sol se põe mais ou menos nove e meia bom são oito até as nove de repente quem precisa ir vai a gente não tem problema nenhum tá fiquem à vontade eu não vou ficar chateado eu tô no meu fluxo aqui então mas eu vou ficar aqui com vocês o quanto tempo vocês quiserem então até umas nove no máximo de repente a gente fica em respeito também vocês tem família e tem que dormir né mas o que eu acho que é muito válido com base na minha experiência nos últimos anos tendo essas conversas é se você tem alguma dúvida que é muito importante tipo assim que você sente que vai fazer mesmo diferença que você de repente a gente tem essa oportunidade de trocar essa ideia e ela é muito única não é sempre que a gente vai ter essa oportunidade então se você puder trazer a sua dúvida de um lugar muito importante se fosse sei lá se você quiser ser bem dramático se fosse a última coisa que você pode me perguntar e depois todo mundo vai morrer pronto que pergunta que seria pra não ser uma coisa assim do tipo ah Matheus queijo pode porque sei lá você vai comer do mesmo jeito mesmo eu falando que não então dúvidas estamos aqui pra isso pra criança como é que você sugere mais pra dar um momento você vai ter um coisa incrível mas a gente sabe que a gente tem a dificuldade eu acho que a maior é a aplicação na vida que a gente tem né como é que a gente faz pra introduzir isso nas crianças como é que esse tipo de vida se encravessa a pergunta como é que como você chama Bárbara a Bárbara pergunta assim pra galera que tá me ouvindo que o microfone fica aqui no laptop vocês ouviram a Bárbara ouviram né a Bárbara perguntou assim Matheus como é que introduz isso na vida das crianças é muito difícil aplicar essas coisas na nossa vida mas como é que eu aplico na vida da minha filha do meu filho você não aplica você aplica Bárbara na sua vida mesmo as Bárbaras todas você aplica na sua vida não na vida da criança porque você não faz nada na vida das crianças que você não faça não adianta ser humano aprende por espelhamento chama exemplo a gente olha e faz olha e faz a maioria das crianças que eu atendo na clínica eu não sou pediatra mas a maioria das crianças que eu atendo na clínica na verdade eu atendo os pais e os pais viram pra mim e dizem eu não sei porque meu filho é tão agitado esse moleque não para de usar o telefone aí eu pergunto como ele comprou o telefone aí a pessoa olha pra mim com uma cara de como se eu fosse louco aí eu falo eu tô com a ficha do seu filho aqui ele tem sete anos de idade ele trabalha aí a pessoa olha pra mim como se eu fosse louco ele tem cartão de crédito? é claro que não Matheus fui eu que comprei o telefone ah por que que você comprou o telefone então? que ele não para de usar um segundo ué porque ele não parava de me pedir bom primeira de duas perguntas não não tava no vocabulário não não era uma possibilidade porque minha mãe me disse não várias vezes e eu tô ótimo segundo como é que você lida com o telefone você é grudada no telefone? sou então é óbvio que ele quer ser grudada no telefone porque ele quer ser que nem você pô eu atendi uma vez uma criança que tava dentro tinha sido diagnosticada como síndrome do espectro autista e a mãe me desesperada claro é veio pra consulta e tratar crianças autistas autistas é bastante complicado por causa da relação e do olhar e de tudo mais então ela pegou a câmera e virou e ele falou Matheus ele é muito agitado ele é muito nervoso e ela me virou a câmera e o moleque devia ter uns 6 anos de idade ele tava na frente de uma televisão que devia ter 5 mil polegadas e nessa televisão tava passando um desenho animado daqueles de hoje em dia de tridimensional com explosões e ele tava na frente da televisão assim com comportamento tipicamente autista que seria considerado típico e ela disse ele é muito agitado eu falei beleza o que que ele comeu no café da manhã e aí ela me deu o que que ele comeu basicamente eram versões diferentes de açúcar vários nomes diferentes pra açúcar o que que ele comeu no almoço várias versões diferentes de açúcar o que que ele come no lanche a gente pode melhorar essa alimentação não Matheus não dá e realmente criança que tá dentro do espectro autista tem muita dificuldade com novidade inserir alimentos verdes eles tem muita sensibilidade com paladar tô generalizando mas é comum que seja assim a gente precisa melhorar a alimentação dele é o primeiro passo pra diminuir a quantidade de energia que ele tem dentro do corpo a gente precisa melhorar os hábitos dele porque eu fui criança numa época que eu não tinha televisão grande e eu não tinha nem brinquedo eu tinha brinquedo mas não importava brinquedo lembra quando vocês eram crianças e se se pegasse um galho e desse na tua mão tu fazia aí o galho vira varinha mágica e aí depois vira uma escola aí depois você botava meu minha sobrinha era muito fofinho porque eu sou tio e como tio eu sou muito babão e aí eu dei um brinquedo pra minha sobrinha uma vez ela pegou o brinquedo tirou da caixa e ficou brincando com a caixa e a caixa era a coisa mais divertida do brinquedo ela transformou a caixa num mundo inteiro e eu demorei mas eu entendi eu falei assim cara ela não precisa do brinquedo ela só precisa de imaginação e dois pedaços de madeira e ela faz o rolê e aí hoje em dia muitas vezes a gente se sente na obrigação de comprar a varinha do Harry Potter oficial que brilha e a gente vai criando necessidades vocês vão ver até a bateria onde a bateria dura legal então a criança voltamos pra criança eu disse Bárbara tô te respondendo ainda hein ótimo é eu falei pra ele assim a gente precisa melhorar esse café da manhã dessa criança ele comia pão francês que a gente chama no Brasil que é aquele pão baguete é mas não é um baguete grande é um baguete daquele pequenininho com ovo mexido é mas não é todo lugar que chamam assim e esse nome é super mal entendido em muitos lugares então eu prefiro não falar isso no YouTube baguete tá bom com ovo mexido e aí eu falei mas ó pão com ovo mexido falta muita coisa a gente podia melhorar isso aí ah Matheus ele só come pão com ovo mexido é no café da manhã é no lanche tal e tal eu falei tudo bem mas vamos vamos tentar melhorar esse café da manhã de algum jeito ou mudar não, não adianta ele só come ovo mexido tá bom beleza então tá vamos fazer outras coisas porque é um inferno pra mãe às vezes reeducar né ou querer mudar a direção que tava indo e aí eu perguntei um monte de coisa a consulta demorou mais uma meia hora aí eu perguntei pra ela né estrategicamente eu perguntei desculpa mas como é que você come? aí ela eu como mais saudável eu como no café da manhã frutas no almoço arroz feijão legumes e no jantar ah tá bom e seu marido? o que seu marido come? já tinha passado um tempo ela falou assim ah meu marido ama pão com ovo mexido eu tô contando essa senhora pra vocês tem uma proximidade entre uma coisa e a outra pra você é óbvio o que eu tô querendo sugerir mas pra ela não foi e é óbvio pra uma criança quando o pai ama pão com ovo mexido é natural que a criança queira comer pão com ovo mexido porque você tá na frente do seu pai ele é o seu ídolo ele é Deus e você quer ser igual a ele quando você crescer e a maioria das famílias que eu conheço todas as crianças que eu vejo na clínica o problema são os pais raríssimo mas eu não sou pediatra então eu não vejo tanta criança assim mas os que eu vejo são os pais os pais eles querem que a criança coma saudável quando eles não comem saudável porque o nosso desejo é esse muita gente e isso é da natureza do ser humano também a gente cuida melhor dos outros do que da gente via de regra não cuida a gente é mais carinhoso dadivoso com os outros do que com a gente então você quer ver um negócio muito maluco a maioria das mulheres quando engravida é a hora que elas mudam mais de hábitos se você fala assim não pode a sua comida preferida ela para a comida preferida para de fumar o fumante para de fumar o alcoólatra para de beber a pessoa que é viciada em chocolate para de comer chocolate porque ela faz qualquer coisa porque para ela não se fosse para ela ela já tinha feito ela faz porque é tudo de melhor para o filho na hora que o filho nasce às vezes ela ainda continua fazendo porque ela quer dar o melhor leite para a criança e ela sabe que o leite interfere né o que você come interfere na qualidade do leite então eu não vou beber porque se eu beber bagunça a qualidade do leite aí eu não bebo a criança parou de amamentar não depende mais de você a maioria das mulheres volta a tudo que fazia antes às vezes sei lá a mulher virou vegana começou a meditar fazia yoga botava Mozart contra a barriga aí parou tudo isso ela meio que volta para tudo que ela fazia antes ela esqueceu e aí doido né porque tipo assim para o meu filho o melhor meu filho não come açúcar meu filho não come ultraprocessado mas e você não eu como isso tudo mas você não acha que é melhor é por que você não faz então o melhor para você também ah porque é gostoso né o negócio o boto na boca é gostoso comer mas não é o melhor para você e a maior dificuldade que as pessoas têm de aplicar Ayurveda para os filhos é isso eu comecei a primeira frase você precisa aplicar isso para você Ayurveda é na sua vida se você é um médico Ayurvedico uma terapeuta um estudante de Ayurveda e você não precisa ser estudante de Ayurveda com rótulo você está aqui você é estudante de Ayurveda já era você já é você precisa pegar isso aqui e aplicar na sua vida não é na vida do dele ou dela ou do marido ou da esposa do filho ou da filha é na sua primeiro e o que é muito bonito disso é na hora que você aplica na sua você vira um exemplo para o seu entorno eu sou vegano por exemplo eu não sou de azucrinar a vida das pessoas as pessoas tem medo de comer junto comigo normalmente é verdade se vocês são meus alunos e alunas normalmente se vocês esbarram comigo num restaurante a maioria vai para outra mesa o mais longe possível de mim a gente vai fazer um retiro a partir de amanhã né Carol a partir de amanhã vai ter um retiro aqui na quinta da Inxara e eu tendo a comer separado das pessoas porque quando eu como junto as pessoas ficam muito constrangidas só por eu estar ali isso é muito comum mas eu não julgo que as pessoas comem não é por minha causa eu nunca olhei para falar você vai comer isso aí mas você sabia que sou carcinógeno eu não sou assim como ser humano eu não estou nem aí para o que você faz mas se você me perguntar eu vou responder se você me perguntar Matheus isso aqui que eu estou comendo faz bem isso aconteceu hoje no café da manhã eu estava com amigos e aí tinha ovo mexido e presunto e aí o meu amigo me perguntou mas por que você não come presunto aí eu falei você quer que eu te responda outra hora? porque me perguntar isso na mesa de café da manhã vai ser ruim para você para mim não faz diferença mas para você vai ser muito ruim porque você já está com o negócio na boca perguntando só que só que faz mal posso te responder mais tarde? porque agora só vai estragar o seu café da manhã então eu não sou uma pessoa que julga muito os outros então cada um faz o que quiser mas o que eu vejo muito são pais viciados em eletrônicos que reclamam que os filhos são viciados em eletrônicos e aí eu penso a criança ela não faz isso sozinha tem a escola tem os amigos tem tudo isso mas ela não faz isso sozinha ela vê você fazendo e ela quer ser que nem você chama espelhamento o fenômeno ela vê você comendo e ela quer comer ela vê você falando um palavrão e ela quer falar é assim que criança funciona ela olha pra você como pai e mãe e o sonho dela é ser igual é vestir igual a você ser que nem você falar que nem você é por isso que eles imitam a gente também eu quando era criança todo mundo achava que eu tinha língua presa eu tenho um ouvido muito bom então se me botar em Portugal uma semana eu pego eu faço que nem vocês que moram brasileiros que moram em Portugal que começam a falar tudo esquisito e aí você fala com brasileiro ele fala por que você está falando assim e aí você fala com português e ele também você não está falando você não é igual a português mas também não é igual a brasileiro é um meio do caminho bem esquisito né você já começa a fazer ênclise tipo T no final da palavra que a gente não faz isso no Brasil mas ao mesmo tempo o sotaque é brasileiro é muito estranho eu tinha a língua presa e aí descobriram que meu pai tinha a língua presa porque eu espelhava ele mais forte do que ele falava eu tinha a língua mais presa do que ele tinha a língua presa e aí as pessoas achavam que eu tinha a língua presa foram meio que chamar atenção pro fato de que eu tenho a língua presa e no final eu não tenho a língua presa eu só estava reproduzindo o jeito que meu pai fala eu por exemplo vivi a maior parte da minha vida com a minha mãe e duas irmãs e a minha família é toda carioca a minha família não é carioca a minha família é carioca vocês sabem o carioca ele arrasta a última vogal da palavra até mesmo depois de 18 anos em Portugal exato e aí eu falava muito parecido com as minhas irmãs e com a minha mãe eu fazia essa coisa um pouco no final um pouquinho assim e aí 50% das pessoas que eu conhecia quando eu era jovem achavam que eu era gay porque eu tinha um trejeito de fala que é muito feminino carioca até que eu meio que desconstruí isso um pouco mas eu ainda falo com um jeito diferente quando eu falo carioca não é tanto mas é um pouco então a gente quer ser igual sabe a gente quer espelhar nossos pais aí quando fica adolescente quer fazer tudo o contrário aí é aquela zona aí quando fica mais velho vê que na verdade é muito parecido mesmo se vocês ainda não viram isso como adultos vale a pena fazer terapia e vê sabe minha mãe é assim eu acredito que eu sou assim mas na verdade eu sou assim vocês são muito mais parecidos porque aquela frase horrível você é igual a sua mãe que a gente fala assim não mas sim e elas querem isso eles querem só isso entendeu então a melhor maneira de você educar uma criança saudável é ser saudável a melhor maneira de eu ser um bom médico ayurvédico é eu praticar ayurveda não é um troço que eu leio e venho aqui contar cuspir pra você é eu faço e aí quando eu faço e você me pergunta eu não preciso planejar aula eu só faço e aí também é interessante porque eu não sou perfeito também dentro do meu processo e vocês também não são né então é ótimo porque eu consigo ser perfeito junto com vocês e aí tá todo mundo sendo estudante de ayurveda junto eu não sou professor de ayurveda eu sou estudante de ayurveda mas é como se eu fosse estudante da segunda série e de repente você tá na primeira série eu já tive essa aula e aí eu vim te dar essa aula porque eu já tive essa aula mas eu sou aluno também a história dessa pesquisa dessa ciência da vida é eu todo dia acordo e eu estudo e várias vezes eu faço várias cagadas e aí eu sou completamente honesto pelas minhas cagadas porque eu não tenho a minha intenção não é ser um guru eu não quero ser a pessoa que sabe e você não sabe eu sou ignorante tu também é vamos tentar descobrir junto porque você tá sofrendo e eu também tô e tem um caminho pra melhorar esse rolê aí a minha pesquisa dos últimos 11 anos é essa tem mania e eu ajudo as pessoas fazendo isso né mas eu tenho que ser o exemplo do que eu tô fazendo e vocês também tem que ser e os pais mais porque tudo que eles fazem se você olhar é você tudo tudo que eles fazem de cagada se eles começarem a falar e falar de volta você vai ver exatamente você ali é muito difícil quase falei um palavrão é muito difícil de lidar porque você tem que entrar num lugar de vulnerabilidade e a maneira como a gente foi criado a mentalidade da década de 50 40 eu tenho 40 anos né então quem regula comigo os nossos pais eram da primeira metade do século passado é muito louco faz muito tempo que eles foram educados o pai o homem ele é infalível e ele tem que estar certo então é muito difícil pra um pai ver um filho fazendo uma coisa que ele faz e que ele acha errado porque como ele faz o filho não deveria fazer então quando eu fui educado quando eu era criança e eu falava um palavrão minha mãe falava isso não é coisa de criança isso é palavra de adulto não pode mas eu via ela falando e é óbvio que eu queria falar também porque eu quero ser igual a eles pô então eu falava e ela falava não é pra fazer era uma educação baseada em faço o que eu digo mas não faço o que eu faço não funciona não é uma educação que funciona a gente foi criado assim eu fui criado em grande medida assim mas não funciona então assim como pai e mãe encarar que não funciona é muito importante porque aí você tem que primeiro entrar num lugar de vulnerabilidade tipo assim olha eu tô te educando mas eu não tô te educando porque eu sou perfeito eu tô te educando porque é o que você tem pra hoje eu fui eu que fiz você então quem vai te educar sou eu mas eu não sei você não vem com manual eu não sei como você funciona eu tô tentando aprender a educação que eu tive não foi perfeita tão pouco então eu não vou fingir pra você que eu sei e que eu vou te ensinar vamos descobrir junto que eu sei um pouco mais do que você porque eu já tô no planeta há 40 anos e tu tem 5 então aprende comigo que vai ser a boa pra você mas não porque eu sei mas porque eu sei um pouquinho mais do que você e vai ter hora que tu vai me ensinar também não vai? tem hora que eles falam uns troços que você fala porra, eu tô há 40 anos no mundo e esse de 6 anos me botou no bolso como é que pode esse moleque me botar no bolso? eu não sabia se você foi educada como eu fui e como os nossos antepassados foram você tem que ser firme tem que ser rígida tem que saber se ele falar cala a boca me obedece mas isso não ensina você só ensina a pessoa ah, quando ela tá errada falar cala a boca me obedece aí ele vai fazer isso também entendeu? é o tenente que abusa do soldado e aí o soldado vira tenente e abusa do soldado e não funciona é por isso que a gente tá o mundo tá nessa situação que a gente tá é por causa dessa ideia é dessa ideia de que eu sofri então agora tu vai sofrer eu tive que passar por isso minha mãe me bateu então agora tu também vai apanhar e a nossa geração de certa forma tem esse privilégio de olhar pra isso tudo e falar assim calma aí, calma aí será que eu não consigo fazer isso diferente? mas se você quiser fazer diferente você também tem que encontrar a verdade de você não ter a mais puta ideia do que você tá fazendo você não sabe e é aterrorizante quando você tá numa posição que você deveria saber que é a vida de um ser humaninho ele tem que sobreviver a essa história porque senão é culpa tua e é aterrorizador pra maioria dos pais então um dos caminhos é fingir que sabe a gente tipo fake it till you make it eles falam em inglês finge que vai virando verdade mas tem outro caminho que chama vulnerabilidade tem uma pesquisadora maravilhosa sobre isso que se chama Brené Brown ela escreveu uns livros tem TED Talk recomendo pra quem não conhece a Brené Brown conhecer a Brené Brown ela fala sobre o poder da vulnerabilidade quando você tá fazendo o melhor que você pode com o que você tem disponível você não tem a menor ideia de como é que faz você não sabe qual é o jeito certo você tá tentando e talvez você erre e abordar a realidade dessa maneira é muito bizarro porque a gente tem a sensação de que se eu for assim ninguém vai me ouvir o governo vai tirar os meus filhos de mim porque eu vou ser um irresponsável completo e aí a gente finge que sabe mas a verdade é que ninguém sabe ninguém sabe eu não tenho a menor ideia só que nesse encontro eu venho aqui descobrir e eu que não tenho filho venho aqui refletir sobre a minha criação pra poder responder o que você tá perguntando que é uma reflexão sobre você mesma e as pessoas que não tem filho aqui também tão ouvindo e pensando pode crer e isso ressoa com a pessoa que vai me ver depois da gente na internet e vai falar cara pô essa dúvida da Bárbara foi boa zona eu falo mas você tem filho? não mas pô isso aí Matheus é importante eu também tenho que pensar nessa parada do exemplo do como é que eu quero ser como é que eu quero ser como homem você não vai ter que viver essa dúvida Bárbara mas eu tenho eu fui criado numa sociedade que me deu informações que eu não concordo com elas só que me deram o que eu não quero mas não me deram como é que eu saio disso só me disseram assim ó você é isso aqui você tá certo o tempo inteiro homem não chora você é o dominador de toda espécie humana como homem branco hétero é você que manda na porra toda se mandarem você que manda as mulheres são pra o seu uso e deleite a gente não fala isso assim abertamente mas a linguagem social é essa e mentir é melhor mentir é o jeito se tu falar a verdade tu vai tomar porrada e ficar de castigo se você me você pegou o negócio? peguei tá de castigo ai droga você pegou o negócio? não ah então tá bom é só eu falar que não? então eu vou falar que não pra sempre mentir funciona e ser violento com os outros é o jeito que você é respeitado e ganha e tem performance e vira o CEO da sua startup multinational é isso que a gente vê na internet e você ter a audácia por exemplo como homem de olhar pra isso e falar assim tá bom isso aí não é o que eu quero quem é que vai me dizer o que é então? não tem não tem manual aí a gente conversa entre nós fala assim tu também é homem como é que tu faz essa parada? não tem a menor ideia menor ideia tô perdidaço tá bom junta mais homem aqui como é que você e você vocês mulheres fazem isso lindamente se juntam nos grupos e falam aí essa parada do jeito que tá não dá bom não como é que a gente faz outra parada? não tem a menor ideia porque as nossas antepassadas todas foram desse jeito e aí vocês estão tentando criar uma parada nova eu acredito piamente que de um lugar de eu não tenho a menor ideia mas vamos descobrir a gente consegue ir melhor do que se eu fingir pra você que eu sei que ninguém sabe se você vai levar uma coisa do que eu vou te falar hoje é ninguém sabe as pessoas vão na internet tem um milhão de seguidores fazem um reels você acredita que ela sabe ela te vende um curso sobre como é que faz mas é tudo mentira ninguém sabe eu conheço essas pessoas todas no final do dia elas sentam no sofá e pensam caraca como é que as pessoas me seguem e o marido dela fala pra ele não sei como é que as pessoas te seguem você não faz nada do que você fala cara isso é uma farsa e o maior poder talvez dos maiores poderes que um ser humano tem dos poucos que a gente tem de verdade é reconhecer que a gente não tem a menor ideia a gente tá em alta velocidade numa bola azul no cosmos vai se ferrar vai se ferrar você não tem a menor ideia do que tá acontecendo ninguém tem aí a gente inventa mas tá escrito num livro que depois eu vou pra não sei onde beleza tu acreditou? acreditei então vai fundo mas tu sabe saber aposta tudo que você tem e amanhã você vai a resposta é complicado não dá e criar filho é um lugar de vulnerabilidade bizarro se relacionar eu trago toda a minha referência dos meus pais pra mesa aí tu traz as tuas aí a gente faz uma coisa junto boa sorte é difícil não é? quem tem relacionamentos longos por aí Sam sabe essas coisas aí eu sento com a Sam e eu falo como é que faz essa parada? me conta cara como é que é esse negócio de relacionamento aí você pega uma sábia bruxa como ela é e ela fala a gente não tem a menor ideia vai 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 a gente não quis se separar na mesma época eu não queria o outro queria eu não queria a gente nunca chegou a se acorda cada casal a minha terapeuta eu faço terapia com a Beth que é maravilhosa ela tá casada há 40 anos isso é um dos motivos pelos quais eu faço terapia com a Beth porque eu falo Beth como? como é que 40? eu tenho 40 anos então eu não consigo imaginar né quando eu tiver 50 a Beth vai estar junto a 50 é muito maluco então eu admiro profundamente e a Beth ela fala a gente não sabe a gente acorda todo dia e se reconhece de novo e se reescolhe de novo e se redescobre de novo e às vezes é péssimo e aí a gente começa a namorar de novo aí a gente sai num date aí a gente separa aí a gente casa de novo a verdade é que eu tô separando e casando da mesma pessoa 50 a 40 anos só que é a mesma pessoa em vez de trocar eu faço com a mesma esse é um dos segredos eu não tenho a menor ideia nunca fiquei 40 anos com ninguém então não sei vai Sam você tinha levantado a mão vai vai fica à vontade vocês são muito educados não precisa pedir desculpa que bom que você perguntou Bárbara você levantou a mão Sam vai não mantém não quem que mantém o foco e a disciplina quem tudo mentira Sam tudo que eu falei pra ela igual é tudo mentira quem mantém o foco as pessoas que mantém melhor o foco são pessoas que criam um conteúdo pro Instagram por dia essas pessoas tem um foco maravilhoso porque dura um minuto o conteúdo ela pode ter os outros 24 horas 23 horas e 59 minutos sendo um ser humano e um minuto ela porque 5 horas da manhã foco força fé é tudo mentira não tem como ninguém faz isso ninguém mantém o foco eu sou aluno de um monte desses caras de performance na internet eu não vou falar o nome porque isso aqui vai pro YouTube depois influenciador de performance porque o Iron Man porque não sei o que lá eu tava um ano estudando perto dessa pessoa ele vira e vem pra uma aula dizendo é porque eu tava treinando falando pra todo mundo que ia fazer um Iron Man aí ele basicamente desistiu de fazer um negócio porque é difícil pra caceta e ele deu uma desculpa esfarrapada não posso nem falar qual é a desculpa porque senão todo mundo vai saber quem ele é tá bom ele deu uma desculpa esfarrapada e não fez e eu tive aula com ele na semana seguinte eu tava presencialmente com ele e eu falei aquilo lá foi esfarrapadaço hein ele falou aquilo lá foi uma cagada ninguém eu não sei se as pessoas acreditaram eu falei é porque você tá há um ano falando que vai fazer um negócio aí agora tu inventou uma desculpa esfarrapada pra não fazer ficou na cara de todo mundo que você inventou uma desculpa pelo menos ficou na minha 10% ficou na minha cara que você inventou uma desculpa esfarrapada então assim você pega um essa pessoa aí da performance que é a disciplina em pessoa é mentira vai ficar com ela todo dia você já ficou com alguém durante longos períodos de tempo e essa pessoa tinha foco perfeito e disciplina perfeita não sabe qual é a diferença dessa pessoa pra pessoa que tem foco perfeito e disciplina perfeita é que essa daqui você conviveu com ela convive com aquela ali que você vai ver que é igual não tem essa parada eu falo isso pros meus alunos e eu falo isso porque eu acho que é uma virtude ser humano é a nossa única virtude ser perfeito não serve pra nada a palavra perfeito vem do latim perfecto significa pronto quando um arquiteto das antigas montava um prédio e o prédio acabava ele falava perfeito perfeito tá feito tá pronto não tem nada mais pra melhorar você monta uma escultura acabou a escultura perfeito tá feito acabou ser humano quando é que pode falar isso perfeito nunca porque você sente que você tá bem e aí muda a situação ou você entra na menopausa ou o marido não tem uma ideia ou não sei o que acontece ou os filhos ou netos ou nunca é perfeito nunca acaba então a nossa virtude é ser humano é do tipo assim você consegue ter disciplina hoje você acorda de manhã e você pensa eu tô querendo fazer atividade física é muito difícil fazer atividade física todo dia é muito difícil fazer atividade física todo dia mas não é tão difícil fazer atividade física um dia hoje 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 eu vou hoje eu vou hoje hoje eu não vou ai hoje eu não vou cara tá frio eu tô de TPM ou eu tô chateado ou eu não tô afim eu não quero eu quero ficar vendo Netflix Netflix hoje eu não vou amanhã hoje eu vou não hoje eu vou hoje tá sol hoje tá bonito hoje eu vou é só isso que você pode fazer o resto tudo é blá 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 o resto tudo é é a mente fazendo porque você não vai porque você não sei o que lá porque mas é que se eu fosse mas você tem que ir porque você não sei o que lá se você tiver num lugar de vamos porra vamos é só isso como é que estamos temos tempo vai você ia falar não você só ia vai eu faço maratona das suas palestras eu queria muito agradecer por sua partilha e eu já vi você falar uma vez que no Ayurveda o nosso Agni a gente é não só o que a gente come mas também as informações que a gente recebe os nossos sentimentos e eu eu queria falar também o Vas que a gente ama gera ama quando não digere bem um alimento mas também tem sentimentos que ficam mal digeridos então eu queria saber se nos textos básicos do Ayurveda eles falam alguma de trapézia alguma técnica para digerir sentimentos traumas essa parte mais sutil de como a gente digerir e a outra segunda pergunta seria a abordagem dos quatro pilares quando a pessoa já faz todos os quatro pilares já come tudo orgânico local sazonal vai dormir bem faz atividade física e mesmo assim ainda não consegue digerir bem os alimentos prova eficiência de enzimas digestivas também o Ayurveda se é um problema de agri tem alguma estratégia tá bom como se chama Nayana ela perguntou assim deixa eu ver se eu peguei a tua pergunta tá se a pessoa já segue os quatro pilares perfeitamente e ela ainda tem algum problema o que ela pode fazer e a coisa da digestão das emoções e tal e tal como é que é abordado isso dentro do Ayurveda a gente não tem emoções na perspectiva Ayurvédica não é que elas não existem mas é que na nossa perspectiva normal a gente pensa assim eu tenho o meu corpo físico a minha mente as minhas emoções o meu espiritual como se cada uma dessas coisas fosse separado no Ayurveda a gente tem o corpo e tem a mente e tem os órgãos dos sentidos mas basicamente a brincadeira das emoções é entre o corpo e a mente as emoções elas tem manifestações físicas e tem manifestações mentais então tem emoções que você lida melhor com elas no físico e tem emoções que você lida melhor com elas no mental pro corpo físico a gente tem as terapias do corpo físico pra mente a gente tem as terapias da mente exemplo se você sofreu um trauma muito grande ou um estresse e esse trauma acumula no corpo fazer atividade física ou receber massagem pode ser uma estratégia pra melhorar esse trauma que tá somatizado a gente diz ele tá no corpo em algum lugar se a sua o impacto desse impacto emocional ele foi no seu campo mental a mente ela se manifesta de três maneiras basicamente ela faz di druti smruti ou di buddhi smruti ela faz discernimento ela faz cognição conecta ideias e ela tem memória então um exemplo muito clássico é a memória toda hora eu não posso vir aqui no centro cultural de belém que eu lembro do meu término de namoro que foi no centro cultural de belém quando eu namorei joana ou uma minha namorada porto é tudo mentira tá mas imagina pelo amor de deus quando eu namorei joana minha namorada lisboeta e aí a gente um dia ela me chamou mateus vamos lá no centro cultural de belém aí eu vim aí ela me sentou aqui e falou a gente precisa conversar eu falei o que houve eu te amo tanto aí ela falou é mas eu não te chamo não aí eu falei mas como assim como não o meu primo marcos meu deus e aí agora é que drama né aí o centro cultural de belém ele vira um lugar assim que você vira pra mim um dia e fala assim vamos lá no centro cultural de belém nem fala esse nome que já me palpita por que que te palpita por causa do meu relacionamento que terminou no centro cultural de belém caramba mateus quando foi isso eu tinha 17 anos de idade hã? quantos anos você tem? 40 caramba você tipo ainda sofre por causa do troço que foi há 23 anos atrás você ainda ama essa menina? não ela tá casada tem filhos ela é ótima inclusive minha amiga mas então por que? isso é uma memória que ainda tá ali né gerando um efeito às vezes físico também então como é que você lida com isso? a mente ela é tratada com bi dairia e atma de vignana são os três tratamentos pra mente primeiro discernimento você tem que aprender a entender o que que é e o que que não é esse centro cultural de belém não é mais o centro cultural de belém 17 anos atrás já mudou as árvores são diferentes sei lá se tinham as oliveiras era outra coisa mudou não é mais a mesma coisa eu tô lidando com coisas diferentes como se elas fossem a mesma coisa dairia é como se fosse perseverança ou coragem é você entender que você não quer mais ficar sofrendo você não quer nunca mais ir no lugar porque um negócio aconteceu então vamos lá vamos sentar lá e vamos de repente respira fundo e vê mudou a realidade é outra não é mais aquilo lá que você viveu atma de vignana é o conhecimento de quem você é e quem você não é se você integrar um pouquinho melhor aquela coisa do eu e do meu essa sua ex-namorada ela não existe mais acabou o que você tá carregando essa pessoa tem uma história zen budista que é muito bonitinha eu vou não quando quebrar eu faço tem uma história zen budista que é muito bonitinha que é assim tem dois monges o guruzão e o aprendiz e eles estão caminhando lá pelas ruas da China sei lá e porque eles eram monges eles não podiam ter contato com mulheres era proibido pensar em mulher tocar em mulher sair com mulher é monge celibato aquela coisa e aí um dia eles chegam na beira de um rio e do lado de cá do rio de onde eles estavam tinha uma mulher uma chinesa lá com o vestido chinês dela ela era princesa alguma coisa que tava lá querendo atravessar o rio mas ela não queria atravessar o rio e molhar o vestido dela e tudo mais e o rio batia na cintura o guruzão ele nem pensou duas vezes ele catou ela nos braços levantou ela e atravessou o rio e botou ela do outro lado do rio e eles continuaram andando passou um dia passou dois dias passou três dias passou quatro dias e o discípulo uma hora ele falou assim mestre chega eu não consigo mais andar do teu lado você quem é você como é que você se diz um mestre que cara de pau que você tem você descumpriu o nosso mandamento mais importante da nossa seita a gente não pode segurar mulheres você tá louco você tá desrespeitando a palavra de Buda e o mestre olha pra ele e fala eu segurei aquela mulher durante dez segundos você tá segurando ela cinco dias quem dos dois tá mais errado quem dos dois tá segurando a mais tempo essa mulher a mente ela tem essa característica de smrti da memória e muitas vezes quando você segura uma ideia como se ela fosse real quando ela na verdade é passado isso também é gerador de sofrimento então quando a gente olha para as emoções a gente tem que olhar para elas pelo que elas são ela tá no corpo vamos tratar o corpo ela tá na mente no que na mente é na falta de discernimento vamos trabalhar o discernimento é na falta de coragem de perseverança beleza é na falta de autoconhecimento de saber quem eu sou vou te dar outra história porque eu acho que é legal essas histórias elas aterrizam né quando eu fui embora do Brasil da última vez era 2013 eu morei fora nove anos quase entre Índia Portugal Alemanha e tal e eu achava muito curioso que as pessoas sempre me perguntavam quando é que você volta para o Brasil essa pergunta era acho que é na nossa natureza primeiro fala fica e depois 5% é primeiro ela fala fica e depois ela fala quando você volta né e eu tinha uma sensação que eu sei que ela é esquisita mas eu vou compartilhar com você eu tinha a sensação de que eu nunca ia voltar porque depois de morar fora muitos anos o Brasil não era mais o Brasil e eu não era mais eu eu era outra pessoa eu mudei tanto e o Brasil tinha mudado tanto que eu não sentia que eu ia voltar para o Brasil eu tinha a sensação de que eu ia para o Brasil parece um jogo de palavras mas na minha sensação isso é eu sinto diferente a ideia de voltar e a ideia de ir tipo eu agora vim para Portugal eu não voltei para Portugal porque Portugal é outro Portugal a política mudou totalmente de 4 anos de 3 anos para cá a situação do governo mudou a situação do mundo a Europa está totalmente diferente e eu, Matheus eu mudei no Brasil eu fiquei 2 anos e meio morando na floresta eu sou uma pessoa muito diferente da que morou em Guimarães então eu estou vindo a Portugal não estou voltando para Portugal a diferença dessas duas coisas na minha percepção ela não é só semântica tem uma diferença de sensação mesmo a vontade de conhecer Portugal e não de estar no lugar que eu já conheço é completamente diferente muitas vezes a gente fica preso em algumas situações que é a gente mesmo que está se prendendo a gaiola é tua você que criou a gaiola a porta está aberta e você não sai a gente faz isso muito com memória e eu não sei se vocês entendem isso mas vocês não têm memória vocês criam memória as pessoas têm a sensação de que memória é uma coisa que eu tenho tenho memória você vem aqui hoje daqui a 2 anos eu volto para cá você fala eu lembro quando você veio no Jardim das Oliveiras da última vez o tempo estava assim assim assado aí tem outra pessoa que fala assim não foi nada disso que aconteceu sua memória está toda errada você não lembra que ele falou isso isso e aquilo ele não falou nada disso ele falou do negócio do monge que carrega a pessoa monge não ele falou do negócio do texto clássico que você tem que seguir do yoga que da mente ela pensa que aconteceu uma coisa você pensa que aconteceu outra coisa eu adoro quando eu vejo isso com um casal você encontra o casal e você fala como é que vocês se conheceram aí o cara ele fala ah a gente se conheceu num café da manhã aí a mulher fala não foi nada assim que a gente se conheceu claro que foi amor foi naquele café da manhã claro que não foi toda vez você fala que foi no café da manhã no dia anterior do café da manhã a sua amiga me apresentou naquela festa foi por isso que a gente foi tomar café da manhã festa eu não lembro dessa festa mas eu lembro do café da manhã é a mesma história só que são duas versões totalmente diferentes cada pessoa tem a tendência a achar que a sua memória é o fato e é interessante como a gente consegue ser como ser humano assim a gente consegue brigar por memória porque eu acho que eu tenho certeza do que aconteceu e você tem certeza que você que tem certeza do que aconteceu e como você lembra é como foi e como eu lembro é como foi e se eu lembro diferente de você você deve achar que eu estou errado e eu acho que você é uma idiota completa e as discussões são discussões de maluco porque nenhum dos dois lembra os dois inventaram e cada um de vocês que está aqui vão levar memórias completamente diferentes desse encontro e se vocês se encontrarem depois vocês vão criar memórias novas eu quando me perguntam por que que eu faço por que que eu sou médico de Ayurveda eu falo quando eu era pequeno quando me perguntavam o que eu queria ser quando crescer eu dizia que eu queria ajudar os outros essa é a história que é mentira essa história é mentira é mas sabe por que que ela é mentira porque eu tenho uma foto com o meu pai e eu devia ter tipo 3 anos de idade e eu não lembro nada mais de quando eu tinha 3 anos de idade eu só lembro disso e aí um dia eu estava me questionando sobre isso pensando como é que eu lembro só disso não lembro de mais nada e aí ficou claro pra mim que meu pai tinha me dito isso meu pai falava quando você era pequenininho e perguntavam pra você o que que você queria ser quando crescer você sempre dizia que queria ajudar os outros ele falou tanto isso que eu incorporei isso como memória eu lembro de eu falando que eu quero ajudar os outros vocês conseguem reconhecer em vocês alguma memória que vocês não é de vocês mas alguém já contou 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 ou você contou contou já viveu isso alguma vez na vida? já vi várias eu encontro vocês e conto uma história aí eu encontro a pessoa e conto a mesma história porque quando eu fui pra Índia não sei o que não sei o que lá não sei o que lá eu conheci o José e o José e sei lá aí eu encontro a pessoa porque quando eu fui pra Índia eu conheci o José aí um belo dia eu encontro o José ele falou cara José toda vez que me perguntam quando eu fui pra Índia eu conto aquela história de quando a gente se conheceu que você foi lá no meu quarto e aí você me levou aqueles doces eu nunca levei doces no seu quarto como não José eu tô há 10 anos contando essa história pras pessoas que você levou doces não Matheus não fui eu foi a Joana que levou os doces eu tava no quarto com você a gente comeu os doces da mão da Joana meu Deus eu tô mentindo há 10 anos pras pessoas eu falo que foi o José que levou os doces no meu quarto porque é assim que eu me lembro encontra amigos da sua infância e experimenta vê como você é mentirosa porque a gente é a gente lembra de um jeito não é por mal mas é que você lembra do jeito que você lembra e a nossa memória ela é imperfeita a memória não é fato a memória é criada a mente cria a memória e ela cria e recria e cria e recria e conta e reconta e conta e reconta não tem essa história aqui em Portugal também no Brasil a gente fala que quem conta um conto aumenta um ponto é real é isso que acontece aí encontra as pessoas originais da história e vê conta a história pra elas aí você vê não foi nada disso que aconteceu aí você fala meu Deus eu tô mentindo há 30 anos sobre essa história pros meus filhos sobre a infância deles eu nem tava lá meu pai e minha mãe contando a história é maravilhoso porque eles não são mais casados há muitos anos e meu pai tem a memória horrível minha mãe tem a memória pior ainda e eles começam a contar histórias da infância e eu é que lembro às vezes das coisas eu falo gente não foi nada disso que aconteceu onde é que vocês estavam vocês não foram na memória eu tava lá vocês também estavam vocês não lembram eles não lembram eles são maravilhosos em relação a isso então dependendo de onde vem a questão emocional você precisa olhar de maneiras diferentes por isso que é pra mim como médico e como professor é mais fácil trabalhar memórias em concreto do que em abstrato problemas concretos porque às vezes vocês falam assim eu tenho uma amiga que come muito chocolate o que ela pode fazer aí eu falo putz é difícil falar genericamente mas a gente fala mas concretamente é sempre melhor porque se você olhar você vai ver ela come muito chocolate porque ela tem saudade da avó dela que dava chocolate pra ela e a avó morreu e blá 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 aí isso é um tratamento emocional específico no caso dela eu não posso falar pra todo mundo isso não é todo mundo que vai chegar pra mim e falar como é que eu paro de comer chocolate eu falo trata o seu relacionamento com a sua avó não tem nada a ver com a minha avó não mas eu vi um paciente que tinha a ver então o seu também deve ser isso não funciona né o que a pessoa faz se os quatro pilares da saúde dela estão ótimos mas ela ainda está mal de alguma outra coisa olha porque ela está mal porque os quatro pilares não são o final da história eles são uma simplificação do Ayurveda pra facilitar a vida das pessoas eu só desenhei essa coisa dos quatro eu adaptei o sistema dos três pilares clássicos pra quatro só pra te facilitar a vida foi só pra isso mas isso não é o início meio e o fim da vida é só uma simplificação porque que são quatro porque eu falo esses quatro você não tem muita opção você vai ter que fazer você não tem como não comer você não tem como ah não vou dormir alguma hora você vai você pode virar a noite uma semana você vai ter um trapo alguma hora você dorme é que nem comer eu vou fazer um jejum até quando? ah 40 dias e 40 tá bom no 41º tu come então alguma hora você come você não tem como não fazer entendeu? isso que eu falei alimentação, sono, movimento, silêncio essas coisas você não tem opção você vai fazer de algum jeito ou tu vai fazer bem ou tu vai fazer mal mas é a base muita gente me fala ah mas Matheus o amor é um pilar da saúde fofo relacionamento relacionamentos são eu falo não são porque você pode não se relacionar um monge se tranca dentro da caverna ele tá vivo mas não se relaciona mas ele come e dorme e se mexe então quatro pilares são quatro pilares pra ele também mas o amor de repente não é um pilar então se você zerou os quatro pilares e você ainda não tá bem olha porque que não tá te fazendo bem eu nunca conheci ninguém que zerou os quatro pilares eu mesmo tô longe e eu em 2019 eu rodei o Brasil 18 ou 19 eu rodei o Brasil dando um curso com uma amigona minha que chama Laura Pires a Laurita é uma terapeuta ayurvédica nutricionista maravilhosa e a gente criou um curso que chamava nutrição e ayurveda a gente deu no Rio de Janeiro em São Paulo e acabou eu amo criar cursos dar os cursos e acabar e fazer outra coisa porque muda a vida eu não quero ficar fazendo a mesma coisa o tempo inteiro e vocês mudam também porque você assistiu já o maratonô as palestras você já sabe um monte de coisa agora eu quero te pegar onde falta né o que que tá te faltando pra você parar de estudar comigo o meu objetivo é que você não precise mais de mim eu não quero ter um monte de aluno e um monte de paciente eu quero que vocês tenham autonomia pra eu sei lá tirar férias então o bom professor ele só é bom quando os alunos dele são melhores do que ele eu tenho essa crença pelo menos eu acho que se eu sou um bom professor eu vou te passar tudo que eu sei e você com tudo que eu sei vai mais longe do que eu vou eu sempre tô limitado em relação a você porque eu demorei 10 anos pra aprender os textos clássicos aí eu te dou eles na sua mão e você pega isso você faz um troço mais incrível do que eu faria eu ensino pensando assim meus pacientes eu não quero que eles voltem não é porque eu não gosto deles eu amo eles mas eu não quero que eles precisem voltar volta pra gente pra ter um papo e não porque você tá doente entendeu então o meu objetivo é eu quero te ensinar tudo que eu sei pra que você não precise de mim eu não quero que vocês fiquem vindo vida a vida não aceita eu não quero ter que temos que crescer no próximo vocês tem que trazer mais pessoas preciso de mais pessoas não não preciso de mais pessoas eu tô ótimo inclusive estaria tranquilo se eu tivesse fazendo outra coisa agora também mas eu amo isso aqui se vocês estão precisando a gente senta e conversa mas não é o ideal entendeu então não é que eu não quero que vocês zerem os quatro pilares mas enfim eu fico criando coisas diferentes criei esse curso com a Laura Pires foi um curso maravilhoso e a gente falava só do pilar da alimentação no início do curso era um final de semana inteiro sábado inteiro e domingo inteiro a gente sentava na frente das pessoas e fazia isso aqui durante oito horas sábado e domingo sentava oito horas no domingo era uma porrada o curso foi muito maneiro e no início do curso a primeira coisa que a gente perguntava pras pessoas é eu quero que você dê uma nota de zero a dez pra sua alimentação todo mundo anotava a nota no caderninho de zero a dez como é que tá a sua alimentação se vocês quiserem fazer isso fiquem à vontade aí a gente estava no final de semana inteiro de curso aí a última coisa que eu perguntava no curso é depois disso tudo de zero a dez qual é a sua nota pra sua alimentação quando eu falava depois desse curso tudo que você aprendeu qual é a nota que você daria pra sua alimentação todo mundo necessariamente começava a rir porque as pessoas elas entendiam o erro que tinha sido a primeira nota delas quando elas não tinham mais conhecimento sobre a alimentação e tinha nutricionista doutorado em nutrição funcional que vinha no curso e aprendia coisas sobre nutrição na perspectiva do Ayurveda o que eu tô querendo te dizer normalmente as pessoas que se dão notas muito altas nos quatro pilares se você tivesse que agora fazer qual é a minha nota na alimentação no sono no movimento no silêncio as pessoas que se dão dez em todas provavelmente não estão aprofundando tanto assim nos pilares porque quando você se aprofunda você sempre você quer ver eu eu nem sei se foi na leva da Samanta quando ela foi lá em casa mas teve um atleta profissional que foi lá no meu sítio fazer uma semana de retiro comigo lá e lá a gente faz esse diagnóstico a Sam fez esse diagnóstico dos quatro pilares da saúde e esse cara ele era um atleta profissional ele era ciclista de longa distância profissional e ele deu dez pro pilar do movimento dele ele falou eu me movo todo dia eu sou atleta profissional ninguém se mexe como eu e eu falei mas tu dança ele falou dança? não, não danço então não é dez pô o pilar é do movimento não é do ciclismo como ser humano qual é a qualidade do seu movimento? se vier um cara que bater em você agora tu sabe se defender? não então não é dez pô se você tá tocando um forró tu sabe puxar alguém pra dançar? não então não é dez você é muito bom em pedalar mas você não sabe correr não sabe se defender não sabe nadar você só sabe pedalar você tá mais perto de dois do que dez numa escala a pessoa que faz crossfit segunda-feira dança um forró na terça corre na praia na quarta essa pessoa tá mais perto do dez porque ela tá mais perto da expressão completa do que é um ser humano que se move a pessoa que tem alimentação em dez eu gosto de olhar e falar assim calma aí como é dez? porque aí no final do curso eu e a Laura a gente dava as nossas notas e naquela época eu lembro que a minha nota de alimentação era um bom sete e meio e aí quando a Laura falava que a dela era sete e eu falava que a minha era sete e meio todo mundo jogava a caneta pro alto falava cara dane-se se a nota da Laura Pires é sete tipo a minha então não é oito que eu dei a minha deve ser três por que que a gente dá a nossa nota com tanto cuidado? porque a gente é estudioso da vida então eu sei como uma alimentação pode ser eu tô viajando agora em Lisboa minha alimentação tá um cinco agora e eu ainda como mais saudável do que a maioria das pessoas que você conhece mas tá um bom cinco por que isso? eu tô comendo na rua pra caramba eu não tô conseguindo fazer minha comida direito eu encontro um amigo pro café da manhã eu encontro outro amigo pro jantar ninguém que eu conheço quase é vegano aí as pessoas dão ali um jeitinho fazem alguma coisa uma amiga minha maravilhosa hoje que chamou a gente pra tomar café da manhã eu e um grupo de amigos ela é da Turquia e ela fez um troço turco muito maravilhoso é uma massa folheada com queijo vegano porque ela sabe que eu sou vegano ela fez o queijo vegano e aí com maionese vegana porque o negócio leva maionese que é um negócio uma tranqueira mas é delicioso é uma tranqueira deliciosa mas foi parte do meu café da manhã hoje ela falou fiz isso só pra você eu falei claro me dá metade vambora meu café da manhã foi queijo vegano com maionese vegana com massa folheada com um monte de fruta teve uma metade do café da manhã que foi boa mas eu fiz uma refeição só hoje até agora e a minha nota tá um bom 5 sua cara de surpresa porque você não sabe que eu faço duas refeições normalmente e a minha segunda deve ser assim que a gente vai acabar eu normalmente como por volta das 5 mas eu não comi porque eu vim ver vocês e aí é isso não sei o que vai acontecer mas alguma coisa vai acontecer ou eu vou jejuar não tem problema mas o fato é que eu comi eu não comi bem hoje hoje minha nota tá um 5 e aí tem dia que ela tá um pouco melhor tem dia que ela tá um pouco pior então eu nunca tirei 10 em todos os meus pilares da saúde eu só faço isso na vida e eu sou muito cuidadoso com o meu movimento meu sono é maravilhoso eu medito todo dia então se você olhar pra mim de repente você vai pensar cara Matheus o seu é 10 mas eu mesmo quando olho pro meu eu falo não é e eu acho que se a pessoa que se dá 10 ela parar pra dar uma olhada criteriosa ela vai ver que não é e talvez o lugar de doença esse sofrimento tem a ver com o fato de não ser é a coisa do pra muitas pessoas você quer ver é a cultura é a gente achar que a gente é come de um jeito a gente tem muita tem uma carga cultural que a gente nem vê é como a pessoa que usa óculos vocês que usam óculos vocês já viram uma pessoa que usa óculos de óculos procurando os óculos você já viu isso o ser humano de óculos cadê meus óculos aí você fala tão bem na sua cabeça o que que acontece com a pessoa que usa óculos a primeira vez que ela bota óculos é um horror porque ela vê a armação e aí você enxerga a armação e parece que a sua vida tá completamente ilimitada pelos óculos depois de um pouco de tempo a armação ela dissolve na sua cabeça você não vê mais a armação quem bota óculos esquece não vê mais a armação e a pessoa esquece que ela tá usando óculos porque ela não vê mais que ela tá de óculos simplesmente a nossa cultura ela é assim também é tipo um óculos que você bota bem pequenininha e você não vê que você tá sob o efeito daquilo ali então você vai no Brasil por exemplo a pessoa ela fala eu não sei o que que tem de ruim com a minha alimentação mas eu vivo com o problema de... eu falo o que que você come no café da manhã eu como o café da manhã tipo pão com manteiga com geleia e toma um suco de laranja ou toma um café com leite é tipo o clássico o café da manhã carioca é pão com manteiga na chapa e café com leite clássico se você for pra Índia ninguém come pão com manteiga e toma café com leite na Índia se você for no México eles comem feijão no café da manhã se você for no Peru eles comem batata se você for na Amazônia eles comem milho no café da manhã ou nem chama de café da manhã no Brasil a gente aprendeu o café da manhã o petit déjeuner com francês é um bando de francês então tem que ser um croissant com uma geleia com um Nutella com umas coisas a gente inventou que a gente quer ser que nem francês e aí a gente come esse petit déjeuner que é louco vocês fazem isso aqui em Portugal também é um negócio que é totalmente diferente e aí é interessante se você falar assim eu tô com muita fome são 10 horas da manhã Matheus eu tô morrendo de fome e eu botar um prato de comida arroz, feijão e legumes você fala eu não tô com fome de comer arroz, feijão e legumes isso não é comida de café da manhã de pequeno almoço pequeno almoço é waffle com não sei o que lá e suco e blá 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 a gente tem uma ideia do que é café da manhã e do que não é e às vezes é essa ideia que tá te adoecendo e a pessoa ela precisa dar um passo pra trás pra saber que isso não é o jeito que ser humano come e você é ser humano então talvez você precise comer mais parecido com o que fazem no Japão acabou a bateria? pronto então agora eu vou trocar pronto vocês vão ficar bem aqui então legal tá de lado mas tá gravando às vezes é você se distanciar um pouquinho da sua cultura e você entender que talvez sejam os seus hábitos que são normais que são o problema eu morei na China por exemplo e o café da manhã na China não tem nada a ver com o que eu chamo de café da manhã aí eu morei na Índia e não tem nada a ver e aí eu entendi do tipo assim não tem regra tipo como ser humano você não tem que não é culinária portuguesa às vezes a culinária portuguesa tá te fazendo mal e aí a pessoa tá em Portugal comendo a comida da família dela eu lembro tadinha da minha avó a minha avó que era da minha bisa portuguesa ela fazia comida portuguesa em casa então eu criei eu fui criado com comida portuguesa família do meu pai é nordestina então eu sou metade e metade metade da minha família comia cuscuz de milho no café da manhã família nordestina com manteiga e leite no cuscuz que eu amo e metade da minha família quando eu ia pra casa minha avó ela fazia arroz de polvo bacalhau Zé do Pipo bolinho de bacalhau bacalhau Zé do Pipo era a minha comida preferida da minha vida inteira até eu até eu virar vegano até eu parar de comer peixe e aí hoje o pessoal faz tofu Zé do Pipo pra mim tofu com natas que eu amo 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 eu tô indo pra assim que acabar o retiro no domingo eu vou pro norte encontrar com a minha família portuguesa que a minha família escolhida a Angélica que é uma chefe vegana maravilhosa e ela já me perguntou o que você quer comer tofu com natas que ela faz um bacalhau com natas só que versão vegana e é o meu prato preferido da culinária portuguesa de hoje em dia quando eu virei vegetariano cara das piores coisas que aconteceram foi falar isso pra minha avó porque eu ia pra casa dela e a minha avó ela falou mas você não vai comer arroz com polvo e eu falava não vó eu não como mais polvo e ela não entendia porque eu tava fazendo isso contra ela mas você não vai comer nenhum bolinho de bacalhau e eu falava não eu não como mais bacalhau mas não tem nada a ver com você vó eu te amo igual é só porque isso não não é isso que eu quero pro meu corpo e tal eu tô indo com o meu corpo numa outra direção eu tô tentando entender minha saúde de outro jeito não é contra você é a meu favor e aí aos poucos ela foi aceitando não foi fácil mas ela foi devagar eu virei vegetariano com 15 anos eu era adolescente e pra minha família eles não sabiam se eu ia morrer se eu ia crescer eu sou o mais alto e o maior da minha família mas eles não sabiam que isso ia acontecer quando eu tinha 15 anos eles estavam com medo de acontecer alguma coisa muito horrível com toda razão porque na nossa cultura a gente acha que as pessoas vão morrer mesmo aqui em Portugal ainda é assim mas aí tu comes o que? eu como todo o resto é muita coisa inclusive olha o meu tamanho não tem pouca comida dentro do meu corpo afastar da própria cultura muitas vezes é é quase impossível sabe pra gente porque as pessoas tem um papel a maioria dos meus alunos e alunas e pacientes quando eu pergunto qual é a dificuldade número um eles dizem que é a sociedade para a maioria das pessoas que estão bem de saúde mas não conseguem sair do mesmo lugar muitas vezes é o lugar que é o problema a pessoa não está legal ela não sabe porquê e o porquê é o lugar eu tenho pacientes que dizem ah Matheus eu tenho rinite bronquite zlite e utroite e eu falo mas é sempre assim? falei não tem horas que fica melhor quando fica melhor? quando eu viajo viaja de onde? da cidade onde eu moro onde você mora? São Paulo aí eu falo o seu problema é São Paulo como é que eu trato São Paulo? não trato você tira a pessoa de São Paulo e no Ayurveda a gente fala sobre isso a gente mande deixa o local o local onde você mora é determinante para a sua saúde às vezes você está fazendo tudo certo mas o local está errado e isso é bizarro para a gente pensar porque a gente pensa cara se o lugar está errado mas eu vou ter que arrumar outro emprego mas o meu marido não sei o que é lá não, não, não não precisa se mudar mas aceita a sua saúde nunca vai ser 100% a sua saúde sempre vai ficar nesse limite que você consegue ir você vai ficar zerando os quatro pilares mas você sempre vai estar limitada eu como já morei em muito lugar eu sei como eu me sinto diferente em Paraty por exemplo a minha saúde é ruim eu morei lá dois anos no sítio mas é muito úmido para o meu corpo eu não fico bem o Caio que é meu brother ele ama Paraty é o lugar ele fica saudável porque ele é todo magrinho tem uma tendência de agravar o vata e a umidade para ele é maravilhosa eu não eu sou todo úmido e a umidade me deixa mole me deixa fungado parece que eu estou com uma coleção de fungos crescendo no meu corpo é um horror é um horror eu estou de Fortaleza quando eu voltei para lá eu falei nossa você está paraíso sim é quente vacas é então é ótimo é então o que você sabe que funciona para você talvez não funcione para mim então esse é que é o rolê que é difícil e aí fica mais difícil quando você arruma um parceiro que mora no lugar onde não é bom para você que graças a Deus não é o meu caso mas meu irmão por exemplo Caio ele está lá em Paraty e eu falei para ele desde os primeiros três meses eu falei cara eu vou morar em Paraty isso aqui é o paraíso tem cachoeira tem rio o lugar é perfeito mas não é para mim o meu corpo fica zoado aqui eu demorei seis meses para entender como ficar no limite de bom mas eu sabia que o meu potencial não estava sendo exercido ali porque eu ficava mais preguiçoso mais letárgico mais lentão eu chego em Lisboa minha saúde faz parece que o meu corpo acorda inteiro porque é mais seco e os meus amigos aqui estão falando que está muito úmido porque está chovendo eu falei porra, úmido? caralho meu corpo fica todo feliz aqui em Guimarães meu corpo fica feliz em Berlim a minha saúde fica outra totalmente diferente mas é isso eu preciso de uma coisa você precisa de outra entender isso e ter a coragem isso é diary é o segundo a terapia para a mente e ter a coragem de dar um passo na direção do que você sabe que você precisa ou ter a coragem de entender que você não vai dar esse passo mas você sabe qual ele é eu não vou eu não quero ir eu vou ficar mas pelo menos eu já entendi qual é o problema porque senão você fica batendo a cabeça achando que é alimentação e a alimentação é o melhor que ela pode ser mas tem gente que eu infelizmente é assim a pessoa fala eu estou tudo bem só fica ruim quando eu estou com o meu marido qual é o tratamento Matheus? você tem certeza que você quer conversar sobre isso? exato começa a terapia porque vamos sabe vamos falar sobre isso abertamente sei lá porque é difícil a gente tem essa sensação muitas vezes equivocada de que doença é um troço que acontece e que resolve com remédio mas se vocês estão aí vocês têm que entender doença é um negócio que muitas vezes a gente produz e acontece por causa dos nossos hábitos de onde a gente vive com quem a gente se relaciona às vezes você tem que cortar umas amizades para ser saudável e eu sei que isso soa triste mas é isso você está com aquela galera eles falam muito isso em programas de recuperação de saúde tipo alcoólicos alcoólatras anônimos você fala cara você não pode ir para o bar se você for para o bar você vai beber se você beber sua vida desmorona você não pode ir para o bar mas eu vou perder vários amigos sim então você vai perder se eles só são seus amigos porque você bebe vamos questionar se eles são seus amigos e vamos embora porque eu vejo muito isso na nossa galera as pessoas começam a melhorar de saúde e elas começam a ter dificuldade porque fala cara eu estou me observando eu estou tentando ser saudável mas o meu marido eu sou casado há 20 anos e ele não levanta do sofá e eu Matheus eu levanto muito do sofá e ele não quer e eu amo ele ele é o amor da minha vida a gente tem filhos mas ele não levanta eu não sei se eu quero tipo eu queria 20 anos atrás mas agora eu estou lidando com a vida de outra maneira e eu quero continuar eu amo ele eu quero eu falo assim mas você tem que querer e ele tem que querer é uma construção é aquela coisa de se apaixonar novamente pela pessoa a Sam levou o marido lá no retiro por exemplo maravilhoso capitão chegou lá e arrasou e as vezes a pessoa está disposta e as vezes você chega num ponto que você tem que entender eu vi o que eu tinha para viver no Brasil agora está na hora de pegar minhas coisas e ir embora eu não sei para onde eu não sei onde é mas eu sei onde não é e isso exige um nível talvez de desprendimento que não é para todo mundo que eu confesso que para mim é mais fácil porque eu estou fazendo isso desde sempre na vida e é reolhar para a própria cultura reolhar para as relações reolhar para o seu emprego reol entendeu eu larguei tudo e fui estudar Ayurveda no interior da Índia sem saber que ia ter isso que a gente ia virar isso aqui ninguém me mostrou um vídeo falando assim faz isso aí que depois você vai ter 17 mil alunos não vai, não é eu fui e fiquei 3 anos sozinho lendo 3 anos não foi? 6 meses 3 anos lendo até que eu criei o Vida Veda e o Vida Veda não virou o Vida Veda do nada e eu amo isso é das coisas que eu mais amo fazer na minha vida inteira mas eu não sabia que isso ia acontecer mas eu sabia que eu não podia ficar no Rio de Janeiro tendo aquela vida que olhando de fora parecia perfeita mas você mora em Ipanema você tem um emprego massa eu trabalhava de terno e gravata eu tinha a minha própria empresa todo mundo que olhava de fora achava que era aquilo e eu de dentro pensava mas eu não quero não é isso que eu quero eu não estou feliz e muitas vezes se mexer quando está tudo uma bosta é mais fácil do que se mexer quando está tudo aparentemente bom quando todo mundo olha de fora e fala assim cara, mas você venceu na vida por que você não está feliz ainda? para a gente às vezes é mais difícil falar cara, eu não quero eu morava num sítio perfeito no meio do mato eu podia continuar lá quando eu falo que eu saí do sítio as pessoas falam você saiu do sítio? você é louco? eu falo não é uma questão de loucura é uma questão de sensação eu entendi aquilo ali cumpriu a função que tinha que cumprir na minha vida e agora eu tenho que dar outro passo caminhar exige necessariamente tirar o pé de trás e vocês sabem disso mas vai fazer vocês sabem que caminhar é necessariamente botar um pé na direção do futuro e tirar um pé do passado e botar ele na direção do futuro e tirar o outro do passado e botar em direção ao futuro só que o que a gente muitas vezes quer tem como eu dar um passo na direção do futuro mas continuar com tudo que eu amo eu falo não, isso não é andar isso é espacate aí você fica no mesmo lugar pode ser que seja o que você quer mas não vem me dizer então o que você quer se mexer porque as vezes também as pessoas falam isso na sua vida é tão legal eu falo olha, minha vida é assim quer fazer? não, não, não fazer não eu só quero fingir que eu acho que eu admiro de longe ah, eu queria tanto comer que nem você pô, tu queria? eu peço pra você também então, não, não mas eu na verdade quero comer essa outra coisa aqui olha, então tu não queria né então é esse pulo que eu não sei se faz sentido pra você tô zero falando pra você se mudar pra Fortaleza mas eu acho que é importante e pouco comum na nossa cultura a gente estimular esse nível de movimento a gente lida com as pessoas como se elas fossem árvores a pessoa fica parada reclamando porque minha vida porque ó vida ó céus ó isso eu falo assim você tá enraizada? você é uma árvore? não, então anda porra se você não tem raízes fincadas no chão elas não tem muita opção essas oliveiras vão ficar aqui quanto tempo elas ficarem vocês não são oliveiras cara você tem a possibilidade de cata uma mochila e tenta vai testar experimenta vê qual é e aí de repente você descobre do outro lado do medo tudo que você precisava pra aquele momento talvez mude de novo também depois faz sentido? obrigado pela presença de vocês um beijo pra todo mundo ah, calma aí antes Carol desculpa só pra avisar vocês amanhã eu vou pra quinta da Enxara na Enxara do Bispo e a gente vai fazer um retiro de amanhã até domingo então fica aqui o convite se vocês quiserem participar falem com a Carol a gente tava lotado mas a moça abriu mais umas vagas então tem mais algumas vagas e eu falei pra Carol eu não sei se ainda tem mais algumas vagas Carol, eu tô mentindo pras pessoas boa o adendo é e outra coisa eu falei com a Carol hoje que se por acaso surgirem pessoas querendo ir mas que não podem ir amanhã só podem ir na sexta conversem com a Carol também só tô falando porque essa é a única vez que eu vou estar em Portugal no ano se vocês quiserem aprofundar esse processo fica aqui o convite tá bom? beleza e quem for eu vejo vocês lá tá bom um beijo pra vocês e até a próxima 3, 2, 1 e aí e aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho